Apresentação de Corpos e Culturas na Educação Física, Ciências do Esporte, Tessituras do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. A referida publicação faz parte da obra comemorativa dos 40 anos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE, cujo objetivo é se constituir como uma referência a pesquisadoras e pesquisadores no âmbito das Ciências do Esporte e da Educação Física no Brasil e na América Latina, em relação a temas representativos do campo acadêmico e que compõem os grupos de trabalhos temáticos da instituição. A publicação de um volume específico do grupo de trabalho temático Corpo e Cultura, em homenagem aos 40 anos de existência do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, neste momento, é tanto uma ação louvável pelo registro histórico do desenvolvimento da Educação Física e Ciências do Esporte por meio das atividades deste colégio, ao longo de 40 anos, como um ato de resistência. A história do CBCE e toda a produção científica e atuação política desenvolvida neste percurso pode ser considerada um marco simbólico pelo direito de a Educação Física, Ciência do Esporte, realizar ciência para a nossa área de conhecimento, bem como para áreas afins. Essa coletânea foi construída por meio da colaboração de renomadas pesquisadoras e importantes pesquisadores presentes no candente debate sobre os estatutos científicos da nossa área de conhecimento e por novos pesquisadores e pesquisadoras que se formaram junto ao GTT Corpo e Cultura. Com ele, foram sendo construídos, ganhando corpo para enfrentar novos e velhos desafios desta área de conhecimento. Tais autoras e autores contribuíram e continuam a contribuir com o grupo de trabalho temático e, por meio de seus escritores, muitos deles retomam e registram alguns traços dessas histórias e memórias e constituem o processo de nascimento e amadurecimento deste corpo científico e institucional. Como poderão notar nos textos, em sua maioria escritos coletivamente, registramos um pouco da história do colégio desde a criação do GTT Corpo e Cultura ou um pouco antes disso, os anos de existência deste grupo de trabalho temático até o presente histórico. Estes nos apresentam o estado da arte e da produção do conhecimento, as interfaces como outras ciências e possibilidades de se pensar a educação física e a ciência do esporte sob o prisma das ciências humanas, sociais e artes. Esta obra pode, igualmente, ser apreciada como um indicativo da riqueza e amplitude deste objeto de estudo de nosso grupo de trabalho temático, o corpo e a cultura, pois apresenta algumas indicações teóricas importantes. Destacam-se, igualmente, perspectivas sociais, filosóficas e éticas nesta construção, por onde e por quais temas perpassam algumas das pesquisas desenvolvidas neste percurso histórico. Importa visitarmos estas reflexões para buscar os pertencimentos às identidades que se construíram ao longo do tempo e que continuam a se construir no GTT Corpo e Cultura e, em decorrência, no próprio Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, não somente para conhecê-los, mas para dialogar com diversas perspectivas teóricas, ampliando-as, questionando-as, aprofundando-as e produzindo conhecimento, principalmente neste momento em que se observa, na sociedade brasileira e latino-americana, um movimento regressivo em relação às questões educacionais e às possibilidades de se fazer ciência no Brasil e na América Latina. Os dados da realidade atual nos revelam uma oportunidade sine qua non de trazermos à tona o debate. Isto porque o corpo e cultura, não obstante serem constituintes próprios da área de Educação Física e Ciências do Esporte, são constituintes de nosso ser, de nossa ação do mundo, conforme desta lebreton, destaca lebreton. A área da Educação Física e Ciências do Esporte era entendida como atividade física com conhecimentos científicos que perpassavam as áreas das ciências biológicas e da saúde, de forma central. A compreensão da Educação Física como conhecimento é recente e inovadora. No ambiente educacional, da mesma forma, esta compreensão deriva de uma série de alterações epistemológicas pelas quais passou esta área do conhecimento, vindo a se aproximar e a se apropriar do seu objeto de estudo e investigação, o ser humano, o corpo em movimento e as inúmeras expressões derivadas dele, sistematizadas ou não. O giro epistemológico da Educação Física e Ciências do Esporte, iniciando nos anos 1980, segue a ganhar fôlego e novas perspectivas de pesquisa, aparecem e se dinamizam. A busca por novos territórios investigativos, novas identidades relacionadas, tanto a sua compreensão como a produção do conhecimento, avançam. Atento ao debate acadêmico e produzindo conhecimentos que proporcionam o avanço científico na área do Brasil, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte amplia seus grupos de trabalhos temáticos e cria, no início dos anos 2000, o Grupo de Trabalho Temático Corpo e Cultura. O ano de 2005 é um marco desse GTT, por sua criação, momento em que ele passou a se constituir como um tema privilegiado e específico dentre os demais temas do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. É importante demarcar, igualmente, uma alteração de lógicas científicas e formas de se compreender e fazer ciências diferentes da hegemonia das ciências biológicas e da saúde. Antenado aos temas atuais e com um indicativo importante no que tange a produção de conhecimento original e a proposição inovadora para a área, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte apresenta um avanço científico da área no Brasil e na América Latina. Cabe destacar que, na escola, igualmente, houve um giro em relação à compreensão da própria educação física para a compreensão da realidade como totalidade. Esta lenta alteração foi contínua, mas não sem contradições e conflitos, do campo político ao científico, do pedagógico ao legal, como, por exemplo, a alteração das diretrizes e bases da educação física. Antes desse momento, apesar do acalorado debate acadêmico da área desde os anos 1980 e das publicações que buscavam desenhar um repertório cultural e corporal ligado às ciências humanas e sociais para a educação física e ciência do esporte, a legislação educacional brasileira a entendia como atividade no ambiente escolar. O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte cumpriu um relevante papel nessa alteração do campo acadêmico pela sua ação organizada e sistematizada pelos eventos que buscou desenvolver, dentre eles, o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. Nesses espaços, havia a garantia de um debate diferenciado e pautado no conhecimento científico. Este debate amplia-se e aprofunda-se a cada encontro, até que, por alterações em sua emenda, o GTT Corpo e Cultura chega a esta proposição em 2010, estudos que visam destacar o corpo, a corporalidade, corporeidade, as práticas corporais como redes e esculturas, enfatizando discussões teórico-metodológicas que dissertem acerca de questões em que enfoquem a indissociabilidade corpo-cultura a partir de diversas possibilidades nos campos das ciências humanas, sociais e das artes. A busca por territórios investigativos, identidades, corpos e relações de gêneros, raça e etnia, interações culturais, entre outros aspectos, desenvolvem e ampliam a produção do conhecimento. Isso porque o ser humano corporal é também cultural, por estar ligado a orientações culturais e sociais que se impõem, permeando pela história pessoal e da humanidade. A propósito, pensarmos em corpos e culturas nos remete a uma infindável teia investigativa, em decorrência da simbólica corporal que traduz a especificidade da relação com o mundo de certo grupo num vínculo singular e impalpável, mas eminentemente cogente, o qual apresenta inumeráveis nuances de gerações, etc. Vale registrar que o GTT Corpo e Cultura participou ativamente em ações do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, como, por exemplo, na organização de eventos científicos nacionais e internacionais, na articulação com entidades a fim de discutir políticas de desenvolvimento científico na área, mapeamento e parcerias com grupos de pesquisas que tematizam corpo e cultura, interlocução com instituições diversas no sentido incentivar e fomentar atividades de pesquisa no campo científico. Esta obra retoma um pouco dessa história e memória. O leitor que transitar por este volume poderá testemunhar um diálogo entre as autoras e autores que compuseram, em diferentes momentos, nosso GTT Corpo e Cultura, cada qual pensa um viés da produção elaborada pelo grupo temático. Em alguma perspectiva, o que nos possibilita um encontro como uma dimensão interditária, dinâmica, plural, enfim, em movimento, apresenta memórias de pessoas que, ao tempo que passaram pelos corredores dos eventos científicos do CBCE, também se debruçaram em investigações que elegeram corpo e cultura como seus eixos temáticos. Assim, o presente volume pode nos oportunizar um mergulho em diferentes momentos e temas do GTT Corpo e Cultura, sem, entretanto, esgotar o assunto. Inicialmente, pensamos em apresentar esta coletânea a partir de alguns temas recorrentes no interior do GTT. Conseguimos contemplar grande parte de nossa intenção inicial ao final do percurso, mas é imperioso registrar que alguns temas tratados neste percurso histórico recente e frutífero acabaram não sendo contemplados nesta obra comemorativa. Entretanto, a ausência de alguns temas, antes de se construir em um ponto negativo, apresenta-se como uma potencialidade, qual seja a de nos inspirar para o desenvolvimento de outros escritores com estes registros. Ao abordar temas específicos, cada capítulo que compõe este volume, em certa medida, reflete a produção elaborada por este GTT, múltipla, interrelacionada, singular e plural. Em síntese, este volume é um passeio parcial, mas muito significativo pela produção do grupo de trabalhos temáticos, a partir de temas específicos. A diversidade é a marca preponderante deste GTT, e esta diversidade encontra-se espalhada nesta produção. Em temas referentes à nossa historicidade como GTT, corpo e cultura, a questão indígena, questões ligadas a atividades físicas, saúde e complementos alimentares, relações éticas e raciais, expressões da fé, expressões da arte, apropriações teóricas e metodológicas, da diversidade do cotidiano e institucionais como a escola. Para citar alguns, são apresentados de forma recorrente nos eventos científicos do CBCE. Este volume buscou contemplar um pouco do percurso deste grupo de trabalho temático. O tema abordado pelas professoras Tulsi Figueira de Almeida e Simone Freitas Chaves, o GTT, corpo e cultura, no CBCE, andanças e percursos nos contornos de um campo em construção, tem por objetivo rememorar o percurso de criação deste grupo de trabalho temático, registrando acontecimentos e contextos que expressam a legitimidade do debate, travado pelo mesmo no CBCE, desde sua criação em 2005. A partir da emenda deste GTT, as autoras apresentam uma sistematização das diferentes perspectivas teórico-metodológicas, dos estudos entendidos por pesquisadores vinculados ao GTT-CC e CBCE, evidenciando o acúmulo da produção científica dos trabalhos apresentados durante os congressos nacionais e internacionais e os seminários nacionais, bem como o amadurecimento das pesquisas do grupo. As autoras discorrem acerca de questões de pesquisas desenvolvidas neste percurso, bem como motivações investigativas em relação aos resultados das pesquisas, condensados na trajetória que o texto nos sugere, de apreciação do que foi desenvolvido neste tempo e que poderá surgir. Por fim, as autoras enunciam algumas perspectivas do campo para um futuro próximo. Em Corpos, Culturas e Questões Indígenas, a professora Joelma Cristina Parente Monteiro Alencar e o professor Edwin Alexander Cannon-Buitrago apresentam um tema bastante debatido neste grupo de trabalho temático, relativo a questões afetas aos corpos e culturas indígenas no Brasil e na América Latina. Este texto anuncia debate importante a respeito do GTT Corpo e Cultura e a abertura para temas até então pouco considerados nos debates científicos da área da educação física, ciência e do esporte, a exemplo dos povos indígenas e suas formas de vida corporal e cultural, em especial nas áreas das ciências humanas e sociais. Neste contexto, os autores apontam a necessidade de considerar a complexidade do mundo e o corpo inserido num lado contexto. Por essa perspectiva, o texto apresentado pelos autores evidencia um corpo como elemento da cultura e da natureza indígena e dialoga com a produção de conhecimento da área materializada por pesquisadores do GTT Corpo e Cultura CBCR. Ao discutirem tema relativo a corpos, culturas e atividades físicas, Alain Camargo Silva, Tadeu João Ribeiro Batista e Maria Agat Ludorf Abordam o uso de suplementos alimentares por praticantes de atividades físicas em academias de ginástica. Os autores e a autora buscam identificar e discutir os critérios e motivos dos praticantes de atividades físicas em academias a serem usuários de suplementos alimentares, assim como propõe-se analisar até que ponto a ingestão desses produtos está articulada à rotina das práticas corporais. Por meio da coleta de dados via questionários online, aplicados a 67 consumidores e analisados pelo método de interpretação de sentidos, Os autores contatam que o uso do corpo pautam-se em parâmetros técnico-científicos da racionalidade biomédica, os quais são resignificados pelas lógicas socioculturais do universo fitness. Com a intenção de sinalizar a temática corpo, cultura e relações étnico-raciais, Raimundo Nonato Assunção Viana, Vilma Aparecida de Pinho e Anália de Jesus Moreira nos apresentam o contexto corporeidade, corpo e culturas negras na educação física escolar. O conhecimento incorporado na dança do Siriri MT, este texto objetificou refletir sobre a interface da educação física com o tema das relações étnico-raciais, compreendendo essa área de conhecimento e seus aportes como espaço profícuo para a edificação interdisciplinar nas mediações culturais das diásporas negras no Brasil. Desta forma, a educação física constitui-se em importante espaço-tempo de aprendizagens dos conteúdos preconizados na Lei nº 10.639, de 2003. Para discutir as relações étnico-raciais, a investigação ancora-se em estudos que se relacionam à corporeidade. O corpo e a cultura são vivenciados em experiências pedagógicas da dança, em especial na dança do Siriri, do estado do Mato Grosso. Tendo o corpo como centro das práticas e materialização do conhecimento e de processos de identificação étnico-raciais, o estudo buscou dialogar com diversos campos de saberes como possibilidade de combate ao racismo impregnado e forjado nas bases educativas formais. Perspectivando contemplar o tema relacionado aos corpos, culturas e expressões de fé, Ana Carolina Capellini Rigoni e Belene Salete Grando apresentam uma reflexão sobre a relação entre corpo, religião e religiosidade, bem como analisam o modo como esta temática se insere no GTT Corpo e Cultura, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Para isso, as autoras realizaram uma pesquisa nos anais do Combrasses, desde 2005 considerando-se as palavras-chave religião, religiosidade, ritual, fé, crença e festa. Com isso, as pesquisadoras identificaram um total de 24 trabalhos que foram classificados em duas categorias de análise. A finalização com uma análise apoiada em termos por elas selecionados pode nos levar a um mapeamento de diferentes e diversificadas perspectivas e expressões da fé, consideradas por muitos como uma atividade vital dos seres humanos. A confecção do tema referente a corpos e performance como enunciados da arte, realizada pela professora Adriana Martins Correia e pelo professor Luiz Vitor Castro Júnior, propõe um olhar para o corpo-arte atento às performances dos sujeitos, entendendo-as como a forma de criação e resistência. Desenvolve um diálogo entre corpos e culturas que se reúnem nas ruas, nas festas e celebrações populares, e os corpos e culturas que presentificam nas expressões de artes urbanas juvenis. Ao final, apontam para um fluxo que atravessa essas manifestações e que se potencializam na força do desalinhamento. Josimar da Olho, em Corpos e Culturas, a atualidade do pensamento de Marcel Mauss, leva-nos a um breve encontro com a história do surgimento do GTTCC, por meio do relato de suas memórias. Na sequência, o autor apresenta uma construção teórica a partir do corpo com o objetivo de recuperar as ideias do fundador da discussão sobre o corpo da sociologia e da antropologia, Marcel Mauss, mostrando como essas ideias são extremamente atuais no Brasil de hoje. Pretendeu também despreender da concepção de Mauss algumas implicações para a área da educação física, mostrando sua pertinência e atualidade. O encontro oportunizado por esse capítulo com a atualidade do pensamento de Mauss destaca reflexões acerca da concepção deste teórico e de suas repercussões na área da investigação da educação física e ciências do esporte. A temática do corpo da cultura e da diversidade é contemplada no capítulo elaborado por Juliana Guimarães Saneto e por Marta Capolillo, intitulado Pensando em Redes, Corpos, Culturas e Diversidades. As autoras analisam e problematizam o corpo como uma construção sociocultural polissêmica, um elemento importante que, ao mesmo tempo que produz cultura, é produzido por ela, com base em referências e dinâmicas diversas. Dentro de um contexto em que se compreende a diversidade cultural, pressupõem-se diferentes formas de ser e estar no mundo. Neste sentido, as autoras entendem que diversidade cultural implica em diversidade corporal, manifestada em formas, cores, movimentos, gestos, expressões, adornos, identidades, entre outros. Com a intenção de dialogar com a temática Corpos, Culturas e Emergências Atuais, Vivian Marina Hedde Pontin nos apresenta um texto que busca articular esses elementos que compõem o título. A partir desta estratégia metodológica, a questão de como fazer corpo como um mundo assume uma problemática política enquanto epistemologia. Ao colocar a pergunta dentro da produção de conhecimento no âmbito da educação física e ciências do esporte e no interior do grupo de trabalho temático Corpo e Cultura, há uma tentativa de expandir as expressões de um corpo nessa produção para além das dicotomias e armadilhas do saber e poder. No intuito de tematizar as relações entre as instituições, os corpos e as culturas, Cátia Pereira Duarte, Nelberleide Costa e Rossicler Teresinha Sauer Santos, no texto Corpo e Cultura na Escola, proposta de interculturalidade crítica em projetos educacionais, apresentam uma análise de três experiências pedagógicas de projetos educacionais com propostas de interculturalidade crítica. Tais experiências remetem à reflexão sobre os corpos que experimentam a cultura escolar e que nela reconstrói suas identidades. No sentido de apresentar avanços curriculares, são sinalizados caminhos que evidenciam a interculturalidade como importante para a emancipação dos sujeitos no sentido de que consigam protagonizar soluções para os problemas sociais em que estão inseridos, os quais fazem parte da sua formação humana. Percebe-se que o trabalho escolar nessas experiências é motivado pela necessidade de considerar a perspectiva intercultural e pela busca de emancipação ao possibilitar, pelas culturas desenvolvidas, amplamente. Por fim, a organização desse volume buscou, a partir das memórias e dos registros do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, apresentar o conhecimento científico, político, ético e estético produzido na trajetória do grupo de trabalho temático Corpo e Cultura. A produção inspirada nos corpos e culturas que pulsam implica em possibilitar um panorama diversificado e múltiplo das formas de entendimento e apreensão da realidade por meio, principalmente, das ciências humanas e sociais e das artes. Esse grupo de trabalho temático compreende ser esta a base da produção científica consistente, diversa e dinâmica. O diálogo entre diferentes perspectivas possibilita um olhar ampliado sobre os corpos e culturas, compreendendo ser este central à produção do conhecimento que oportunize a construção de uma nova sociedade, de uma nova cultura e de um novo ser humano. O ponto de chegada dessa obra aponta outro ponto de partida, ou melhor, apresenta a própria dinâmica da produção do conhecimento que acreditamos, a de que a ciência é movimento permanente, produção contínua e, principalmente, obra aberta. Uma construção eminentemente humana e, portanto, individual e coletiva. Em vista do que foi aqui apresentado, podemos sinalizar este volume como sendo uma homenagem a todas as pesquisadoras e pesquisadores que, ao longo dos 40 anos do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, inquietaram-se e buscaram construir conhecimentos científicos. A todas as pessoas que, inquietas, cotejam autoras e autoras de variadas escolas e perspectivas e possibilitam ampliar o arcabouço teórico, a produção do conhecimento e a praxis educativas da área na educação física e nas ciências dos esportes. Assim, este volume representa também, de alguma forma, a soma de esforços acadêmicos e colaborações de todos ou todas que se organizam e propuseram a criação e o desenvolvimento deste grupo de trabalho temático. Em especial, as coordenadoras e os coordenadores, o comitê científico, o comitê científico ampliado e todas as pessoas que colaboraram de corpo inteiro com esta trajetória. Registre-se aqui uma homenagem às educadoras e aos educadores que, de forma rica e rigorosa, ampliam as possibilidades de se produzir conhecimento sobre as formas de se compreender e tratar o corpo e a cultura na educação física e na ciência dos esportes, com uma produção intelectual e acadêmica coerente com princípios éticos, políticos e humanos. Se a condição do ser humano é a criação e se a possibilidade de sermos e estarmos no mundo é corporal, significa que ainda há muito a se pesquisar nesse campo. A potência científica, o desenvolvimento humano, a liberdade, na produção do conhecimento, passa pela explicitação e pela centralidade do corpo e da cultura, e também pela busca de emancipação humana, política e social, o que significa dizer uma produção do conhecimento comprometida com a vida digna e justa. Cabe observar que, no tempo presente, as indagações e investigações relativas ao corpo e à cultura crescem em importância e as perspectivas de produção do conhecimento na área e no GTT. Corpo e cultura ganham contornos cada vez mais ampliados e diversificados. A pergunta, o que pode o corpo, que anuncia em 2019 o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 21 com Bracê e o Congresso Internacional de Ciências do Esporte 8 conhecer, temos somente como resposta a certeza de que estamos diante de uma obra em aberto, sendo inconclusa, pois o corpo é sujeito histórico e como tal criador de cultura em movimento. O desafio, portanto, é continuarmos essas investigações a partir de um lugar de pesquisa caracterizado pelos movimentos históricos, políticos, sociais, culturais e corporais. O lugar que supere o olhar de posturas culturais limitadas e restritas sobre o corpo, ainda hegemônicas na sociedade atual. Para a festa, uma possível perda de limites, como anunciava as palavras andantes de Galeano, de 2017, página 138, em Janelas sobre o Corpo. A igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. O Araway, 2013, página 37, ao criticar as tradições da ciência e da política ocidentais, quais sejam, a tradição do capitalismo racista, dominado pelos homens, a tradição do progresso, a tradição da apropriação da natureza como matéria para a produção da cultura, a tradição da reprodução do eu a partir dos reflexos do outro, afirma que estamos em um jogo de guerra de fronteiras e temos que superar essa questão com outra possibilidade de compreender o ser humano em sua relação com o mundo e de questionar as fronteiras corporais. Para além da provocação do que pode o corpo, presenciamos no tempo presente outras, derivadas de mudanças sadicais em relação ao próprio corpo frente às complexas tramas de poder, como as questões étnicas, raciais, de gênero, sexuais, dos desejos, de posições políticas, de identidades, de construções e reconstruções corporais, culturais, sociais e políticas. Para além da provocação do que pode o corpo, presenciamos no tempo presente outras, derivadas de mudanças sadicais em relação ao próprio corpo frente às complexas tramas de poder, como as questões étnicas, raciais, de gênero, sexuais, dos desejos, de posições políticas, de identidades, de construções e reconstruções corporais, culturais, sociais e políticas. O momento atual exige uma postura diferenciada nas investigações que privilegiam o tema corpo e cultura, pois requer pensar em relação, conforme sugerem Araway, 2015 e Butler, 2018, p. 229, ao reivindicar que pensemos sobre relacionalidades complexas que constituem a vida corporal e ao sugerir que não precisamos de mais formas ideais do humano, mas sim de entender e cuidar do complexo conjunto de relações sem as quais não podemos existir. O momento atual exige uma postura diferenciada nas investigações que privilegiam o tema corpo e cultura, pois requer pensar em relação, conforme sugerem Araway, 2015 e Butler, 2018, p. 229, ao reivindicar que pensemos sobre relacionalidades complexas que constituem a vida corporal e ao sugerir que não precisamos de mais formas ideais do humano, mas sim de entender e cuidar do complexo conjunto de relações sem as quais não podemos existir. De acordo com Silva, 2009, p. 17, para avançarmos o conhecimento numa perspectiva crítica, é necessário o sujeito portador de um projeto pensá-lo de forma relacional, compreendendo as relações existentes e formando um quadro dos conceitos sobre o objeto, através de um jogo de aproximação para a construção de um quadro teórico. Um jogo de aproximação em que todas as ações que formam a trama da existência, mesmo as mais imperceptíveis, engajam a interface do corpo. A disposição científica e ética da e do intelectual é, portanto, uma meta que as intelectuais ligadas ao grupo de trabalho temático corpo e cultura perseguem e perspectivam. Apresentar o grupo de trabalho temático corpo e cultura CBCE, em homenagem aos 40 anos de existência do Colégio Brasileiro de Ciências e do Esporte, nesse volume e neste momento, é uma ação louvável, honrosa e, sobretudo, um ato político de resistência. Um registro histórico do grande desenvolvimento desse grupo temático. A história do CBCE, sua produção científica e sua atuação política, pode ser considerada um marco simbólico pelo direito de realizar ciência nessa área de conhecimento. E, se muito já foi feito, muito ainda se fazer. O desafio, portanto, é continuarmos essas investigações a partir de um lugar de pesquisa caracterizado pelos movimentos históricos, políticos, sociais, culturais e corporais. O lugar que supere o olhar de posturas culturais limitadas e restritas sobre o corpo, ainda hegemônicas na sociedade atual, para a festa, uma possível perda de limites, como anunciava as paralavras andantes de Galeano, de 2017, página 138, em janelas sobre o corpo. Por fim, fica o convite para a leitura corporal, cultural saborosa e atenta deste volume, desenhado como uma colcha de retalhos artesanal, Que estes percursos possam aguçar outros e novos processos de construção de pesquisa com o tema corpo e cultura, na nossa área de conhecimento, no Brasil e em toda a América Latina. Que as novas produções ampliem as possibilidades de produzir conhecimentos que possam auxiliar a constituição de seres humanos com a capacidade de viver a vida de forma plena, digna, justa, econômica e socialmente. Solidária, Libertadora e de Corpo Inteiro Capítulo 1 O GTT Corpo e Cultura no CBCE Andanças e Percursos nos Contornos de um Campo em Construção Introdução O corpo, como sujeito e objeto, primaz do campo de conhecimento e intervenção pedagógica da educação física, ocupa centralidade nas discussões constituídas no âmbito do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE, no Grupo de Trabalho Temático do Corpo e Cultura, GTT-CC. Sendo tematizado numa perspectiva inter, multi ou transdisciplinar, o corpo e suas interfaces com distintas culturas é abordado como um conceito ou categoria plural, polissêmico e que tem recebido distintas atenções por parte de matrizes teórico-metodológicas, por vezes diferentes, mas que talvez em um futuro próximo possam ser tomadas como complementares. Com foco nessa compreensão, o convite que fazemos para esse texto tem dois propósitos. Um registro importantíssimo de fatos e acontecimentos que expressam a legitimidade do debate travado pelo GTT-CC no CBCE, desde a sua criação em 2005, e o segundo, o desafio de rememorar um percurso ao tempo em que se busca honrar e reconhecer o caminho já trilhado por nossos pares, professores, professores, pesquisadores e profissionais que se dedicaram ou se dedicam aos estudos da temática. Nessa tarefa, caminhamos mais à vontade por uma abordagem que se aproxima das ciências sociais e das artes em que consiste na formulação proposta pelo GTT-CC. Dito isso, muitos pesquisadores que compõem o GT produziram trabalhos que colaboraram com o nosso propósito e serão importantes fontes. Os relatórios produzidos pela coordenação ao final de cada bienio, além de uma ampla e referenciada literatura da área, colaboraram para esse texto. Grande parte desse momento inicial, rememorar o contexto de criação e implementação do GTT, Corpo e Cultura no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, será percorrido pelas vozes do seu primeiro comitê científico, criado no Combrasse em 2005 e registrado por esse coletivo na publicação do Grando et al. 2007. A criação do grupo de trabalho temático Corpo e Cultura O GTT-CC, em que pese algumas posições contrárias, foi aprovado e homologado em 2005, após um longo acúmulo de debates travados no interior da entidade científica. Seu surgimento ocorreu por meio do desmembramento do grupo de trabalho temático Memória, Corpo e Cultura. A necessidade de criação do GTT-CC ocorreu em razão de ser patente para o comitê científico que compunha o GTT-MCC, a existência de uma cisão ou fragmentação de conteúdos e abordagens teórico-metodológicas nos trabalhos apresentados naquele âmbito. Com base nessa constatação, o comitê propôs a criação de dois novos espaços de discussão que apresentavam como fundamento a preservação e o aprofundamento de temáticas que eram objetos de debates no GTT-MCC. Com base nesse desmembramento, o GTT-MCC, Memória da Educação Física e Esporte para a Preservação da Memória, baseando-se em diferentes campos disciplinares e suas relações com a história como processo, enquanto o GTT-CC demilitaria seu foco nas diferentes manifestações da cultura corporal, desenvolvidas a partir de distintas matrizes teóricas próprias do campo das ciências sociais e das artes. Na oportunidade, a emenda aprovada consistia em estudo das diferentes manifestações da cultura corporal, desenvolvidas a partir de distintas matrizes teóricas próprias ao campo das ciências sociais e das artes. Logo no primeiro Combrasse, em que foi criado, realizado em Porto Alegre no ano de 2005, o número de submissões de trabalhos submetidos foi bastante expressivo. Para sermos exatos, foram submetidos ao GTT-CC 92 trabalhos, o que segundo o relato de Grando Etial, em 2007, da página 183, superou a expectativa dos integrantes do comitê, e que, na avaliação dos seus membros, à época, uma das hipóteses para seu número expressivo seria uma lacuna existente nas temáticas dos grupos de trabalhos existentes, que não acolheriam determinadas pesquisas ligadas às práticas corporais no campo das ciências sociais e das artes. A diversidade de temas e abordagens teóricas metodológicas foi uma das características marcantes dessa primeira edição. Grando Etial, 2007, analisaram os trabalhos aprovados durante o primeiro Congresso com a existência do GTT-CC e o categorizaram, segundo seus aportes teóricos e objetos de estudo, eis alguns. Corpo e indústria cultural, discussões referentes aos temas da escultura corporal, jogo, esporte, ginástica, luta, dança, brincadeiras infantis, esportes e natureza e outros. Reflexões acerca da corporeidade, cultura e educação física escolar, representações sociais, relação entre corporeidade e gênero, análise da cultura corporal de diferentes povos, concepções de corpo em diferentes práticas corporais, concepções de gênero, corporeidade e tecnologia, corporeidade e envelhecimento, concepções de corpo, educação física e religião, corporeidade e gênero, identidade cultural, corpo e feminilidade, corporeidade e dança, a construção do imaginário corporal durante o processo, ensino-aprendizade em lugares alternativos, corpo e os meios de comunicação de massa, corpo e relações raciais, regulamentação da profissão e capoeira, a corporeidade e a tecnologia, a influência do conceito da saúde pela medicina e corpo e subjetividade. De toda forma, com aquele quantitativo, 92 trabalhos submetidos, somado à qualidade acadêmica dos trabalhos e dos debates travados, o GTT-CC se consolida como um relevante locus de discussão da temática, corpo e cultura, no CBCE, e vem pescrutando a história dessa entidade científica representativa da área de educação física e ciência do esporte no Brasil e na América do Sul. Aqui vale o registro o fato de que os trabalhos submetidos ao GTT-CC sempre foram significativos em quantidade à qualidade acadêmica, contando-se em várias edições posteriores, como por exemplo no ano de 2011, com um total de 88 trabalhos recebidos, tendo sido aprovados 50, assim distribuídos, 34 comunicações orais e 16 pôsteres. Conquanto, sempre atento às demandas e reflexões surgidas pelos integrantes do GTT-CC, merecem destaque a seguinte compreensão. Não parece ser necessário relembrar o quão polissêmico pode ser essa entidade chamada corpo. Isso se deve ao fato de que o corpo não é uma entidade a partir da qual se definem as abordagens e estudo dos pesquisadores dedicados, mas exatamente ao seu oposto. São os tipos particulares de abordagens e as opções teóricas escolhidas pelos pesquisadores que determinam de que o corpo está se falando. Grando Etial, 2007, página 189. Sendo assim, é relevante que o GTT-CC viloslumbre em seus horizontes a necessidade de ressignificar no seu espaço de discussão que abordagens teórico-metodológicas são trazidas nos trabalhos que se articulam com o que exatamente é proposto na emenda do GTT-CC. As condições em torno da emenda e de cada termo que nela constava, incluindo a noção de cultura, tão polisquêmica quanto o corpo, seguiram mobilizando os membros do GTT-CC ao longo de vários anos, saliente-se que precisamente de 2007 a 2012. Com efeito, visando especificar melhor o propósito do GTT-CC, dando mais clareza a sua finalidade, no ano de 2012 foi encaminhada a direção nacional do CBC-E. Uma proposta de modificação da emenda original do GTT-CC, como segue. Estudos que visam destacar o corpo, a corporalidade, corporo e idade, as práticas corporais com redes de culturas tradicionais ou contemporâneas, enfatizando discussões teórico-metodológicas que dissertem acerca de questões que enfoquem a dissociabilidade corpo-cultura, a partir de diversas possibilidades nos campos das ciências humanas, sociais e das artes. A nova emenda norteou a submissão de trabalhos somente a partir do Combrace de 2015, o que ainda causou dificuldades na avaliação no evento anterior, 2013, dando amplitude e dispersão de temas que acabaram por caracterizar a emenda em pouca. Notadamente, vale destacar na emenda proposta que é um desenho conceitual muito melhor delineado, à medida que a relação entre as concepções de corpo e corporalidade são evidenciadas, registrando-se com isso que os vieses teórico-metodológicos podem ser facilmente identificáveis na adoção de um ou outro conceito. A remissão ao recorte do termo cultura, as culturas tradicionais, mas também as culturas urbanas, com a proposição do termo contemporâneas, contribui para a demarca que o GTTCC está atento aos estudos diversos sobre o uso e a apropriação do corpo, corporalidades ou corporei-edades, escrito em distintas culturas. Ainda merece enfatizar os campos em que se constituem os olhares dos pesquisadores para esses fenômenos tradicionais ou contemporâneos, que se aproximam das ciências humanas e sociais do universo das artes. Os seminários nacionais e a mobilização do GTTCC Na iniciativa de construção dos seminários nacionais do Grupo de Trabalho Técnico Corpo e Cultura, surgiu após geólogos estabelecidos em congressos regionais do CBC e nos congressos nacionais e internacionais da entidade, tendo como propósito dar capilaridade ao debate em nível nacional em esferas menores, Nomeadamente, a região e a local, reunir o comitê científico a fim de propiciar a organização e articulação administrativa do GTT. E, por fim, mas não menos importante, qualificar a produção regional e local para amplificar o quantitativo de pesquisadores do tema para o Congresso Nacional e Internacional. Realizado como preparatório para o Combra-se, este evento soma-se aos esforços científicos em qualificar o debate no contexto da educação física e ciências do esporte, visando também a ampliação do número de associados do CBC e a divulgação e socialização do conhecimento, com foco na temática do GTTCC. O primeiro Seminário Nacional do GTTCC foi realizado no ano de 2007, na Universidade Federal do Espírito Santo. Contando-se com aproximadamente 70 trabalhos inscritos e que apresentavam como característica o fato de se perfilarem como estudos e pesquisadores voltados para as ciências humanas e sociais e para as artes. Do intenso diálogo promovido entre os membros do GTTCC, já com as novas adesões a partir da eleição realizada durante o Congresso Nacional, O Comitê Científico Eleito para o Bienio 2007 a 2009, se colocou na proposição da organização do 2º SNCC. A exemplo do 1º Seminário Nacional do GTTCC, o 2º evento ocorreu no mesmo ano do Combrace em 2011 e foi realizado na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, com forte participação do Comitê Científico do GTTCC. Neste 2º SNCC, movidos pela intensa profusão da produção acadêmica no campo do corpo e cultura, em diferentes campos de conhecimento, o Comitê tentou resgatar um desejo desde a criação do GTT, corpo e cultura. O desafio era promover um encontro com os diversos grupos de pesquisa do Brasil, em que sua singularidade e multidisciplinaridade discutem a miríade de temas compreendidos no universo deste GTT. Desta forma, ainda que com o tempo exíguo e uma agenda permeada de eventos acadêmicos, inclusive o do CBC, usamos o ponto de partida, agregar o 2º Seminário Nacional Corpo e Cultura, o 1º encontro dos grupos de pesquisa de temática corpo e cultura. Na distribuição de tarefas, o Comitê Científico do GTTCC foi responsável por realizar o levantamento dos grupos de pesquisa, com base em pesquisa realizada na plataforma de grupos e de pesquisa do Conselho Nacional e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Na oportunidade, o objetivo principal era reunir pesquisadores em um fórum qualificado de discussões, estreitando as relações entre os grupos de pesquisa, promovendo o debate interdisciplinar e possibilitando uma rede de investigações ampliada, cujas conexões permitissem, além das parcerias, o aprofundamento e o fortalecimento da produção nos estudos relacionados à temática do corpo e cultura em sua rede de conexões e matrizes teórico-metodológicas e inirentes a este campo de investigação. E o esforço acadêmico de delimitação, foram convocados 70 grupos de pesquisas das áreas do conhecimento das ciências humanas, sociais, da saúde e arte. O primeiro contato com esses grupos de pesquisa já se mostrou enriquecedor pelo fato de grande parte das mensagens acolhendo a iniciativa, ainda que com pesar pela dificuldade de participação no evento pelas razões que já tinham ciências. O fórum, enfim, se concretizou em um espaço extremamente rico e qualificado de exposição e troca de conhecimentos, aliado à programação do 2º Seminário Nacional, Corpo e Cultura, embora daquele universo de pesquisadores de todo o Brasil, a participação restringiu-se aos grupos regionais. O 3º Seminário Nacional, Corpo e Cultura, foi realizado em agosto de 2011, em São Luís, no Maranhão. E ali já foram iniciadas as discussões sobre o próximo que seria em Goiás. A coordenação e execução do evento foi realizada em parceria entre a Universidade do Estado do Pará e a Universidade Federal do Maranhão e do Comitê Ampliado do GTT Corpo e Cultura. Alencar 2011 Sobre o tema Corpos indígenas, quilombolas e ribeirinhos Em visibilidades, preconceitos e resistência cultural O seminário deu a voz aos pesquisadores e a uma série de trabalhos desenvolvidos que ainda possuem pouco eco, adesão e publicização no Seminário da Educação Física Brasileira. De nossa parte, ratifica-se a importância deste Fórum qualificado e realizado distintamente do Combre-se, de forma a não concorrer com o investimento financeiro e logístico necessário para o segundo. A diversificação interinstitucional dos membros do Comitê Científico também colabora para que as diferentes regiões do Brasil sejam contempladas na proposição ao Seminário Nacional Corpo e Cultura, consequentemente, a ampliação do espectro de pesquisas realizadas. Dando continuidade à realização deste evento, a Universidade Federal de Goiás abrigou o 4º Seminário Nacional Grupo Corpo e Cultura na cidade de Goiânia no período entre 25 e 26 e 27 de abril de 2013, nas dependências da Faculdade de Educação. O evento teve como tema Corpo e Práticas Corporais, entre os conceitos e a realidade. Neste último evento, foi proposto uma estrutura diferente para os próximos encontros que resgataria a proposta do 2º SNCC, a realização com os grupos de pesquisa da temática. Também se aprovou as futuras edições em anos pares, alternando com o Combrace. Deste seminário, também resultou a publicação dos trabalhos apresentados nas mesas na revista Arquivos em Movimento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no volume 10, número 1, edição especial, 2014. O 5º Seminário Nacional Corpo e Cultura foi organizado na Universidade Federal da Bahia, na cidade de Salvador, entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro de 2018, tendo sido marcado pela realização do 1º Seminário Internacional Corpo e Cultura, contando-se com a presença de pesquisadores nacionais e internacionais, bem como de palestrantes internacionais. A temática norteada do evento foi Corpo e Cultura – Desafios da Produção do Conhecimento no Tempo Presente. A partir do Comitê Científico do GTTCC, deve ser registrado um esforço para pensar os desdobramentos do papel do GTTCC junto ao CBC. A realização dos Seminários Nacionais Corpo e Cultura tem se mostrado um espaço de estreitamento em relação ao GT, tanto pela oportunidade de interlocução e aprofundamento das parcerias entre os seus membros, quanto pela inserção do debate em âmbito regional, pois o acesso econômico e territorial tende a se favorecer. O seminário, desde então, ocorre em tempos e espaços distintos ao Combra-se, tem sido objeto de discussão no GTT, se a sua realização deve ser concomitante ou intercalada. A sua periodicidade é um dos desafios e uma das demandas consolidadas do GTT. Em alguns bienios, não foi possível a sua realização. Grande parte foi impedimentos financeiros e corte nas políticas de fomento a eventos científicos. Diálogos teóricos-metodológicos e cenários prospectivos para o GTTCC. O corpo vem sendo tomado como um objeto de estudo interdisciplinar, ao passo que é para o campo da educação física, elemento central. No entanto, apesar de ocupar centralidade nos estudos daquele campo, as pesquisas sobre o corpo como um construto sociocultural necessitam de bases teóricas e metodológicas para compreender ou interpretar esse fenômeno. Sendo assim, o diálogo com o campo das ciências sociais é aberto, por considerarmos um campo privilegiado para o entendimento da corporeidade nos processos de interação dos atores sociais com o mundo que o serve, demarcando-se assim o trato de duas grandes antinomias a relações indivíduos-sociedade e a relação cultura-natureza. A epígrafe acima contribui para dimensionar o estatuto do corpo na contemporaneidade. Com foco nessa compreensão, objetiva-se aqui a apresentar de forma mais sistematizada as perspectivas teórico-metodológicas dos estudos empreendidos em níveis por pesquisadores vinculados ao GTT-CC, buscando enfatizar o acúmulo da produção científica dos trabalhos apresentados durante os congressos nacionais e internacionais e os seminários nacionais, com o fim de fazer um registro da trajetória intelectual e de amadurecimento do grupo, e, por fim, enunciar algumas perspectivas para um futuro próximo. No contexto das discussões teóricas que energem nos trabalhos apresentados, depara-se com o clássico conceito de Marcel Mauss de técnicas corporais, que se, por um lado, é definido como as maneiras pelas quais os homens da sociedade em sociedade. Sabem servir-se dos seus corpos, ganham elasticidade e acaba sendo uma forma clara de construir mediações entre o campo das ciências sociais e da educação física. Outro ator recorrentemente reportado, sobretudo nos trabalhos que se filiam às culturas tradicionais, como as pesquisas com os povos indígenas e quilombolas, é Robert Hertz, citado com base no seu texto sobre a polaridade religiosa e o uso da lateralidade direita, pessoas destras. Adicionalmente, a antropologia ou a etnologia francesa, David Lee Breton, é utilizado como autor contemporâneo de muitas envergaduras, de maior envergadura nos estudos dos pesquisadores do GTT-CC. Deste autor, são utilizados livros como Sociologia do Corpo, Antropologia do Corpo e Modernidade de Adeus ao Corpo, para mencionar alguns títulos. Para ler, Breton, o corpo é o lugar e o tempo no qual o mundo se torna homem, imerso na singularidade de sua história pessoal, numa espécie de homos social e cultural, de onde retira a simbólica da relação com os outros e com o mundo, o corpo, consistindo em um elemento da rede simbólica social, sendo, portanto, parte integrante do trauma social de sentidos e sensações. Assim, no fundamento da prática social, o corpo é o mediador da presença humana, encontra-se no cruzamento de todas as instâncias da cultura, configurando-se como ponto de inflexão por excelência do campo simbólico. Tendo as contribuições do autor reportando como referência, é possível realçar a relevância atribuída, recentemente, sobretudo, a partir da década de 90 do século passado, aos estudos do corpo como, simultaneamente, objeto e sujeito de pesquisas, focando-se neste interim na corporeidade humana, um dos conceitos centrais que nascem da perspectiva fenomenológica das ciências sociais. Vale destacar ainda que, do ponto de vista antropológico, estudos clássicos de etnografia são sempre lembrados pelos pesquisadores do GTTCC como o importante diálogo contribuído com autores da escola americana, sobretudo, da antropologia interpretativa, como Clifford Gritz. É exatamente este o elo entre o plano teórico das pesquisas, pelo menos a grande maioria delas, e a costura metodológica dos trabalhos, posto que, grande parte, se centra na perspectiva etnográfica. Ao circundar a perspectiva interpretativista, a dupla interpretação e a relação sujeita-pesquisador e sujeito-pesquisado, vem à tona autores importantes da antropologia brasileira, como Roberto Cardoso de Oliveira, Roque de Barros, Larraia, e até mesmo noutra perspectiva antropológica, calcada no perspectivismo, os trabalhos de Eduardo Vieiros de Castro. Os outros autores destacados nos trabalhos expostos no GTT são Josimar Daolio, Belenigrando, Magnani, Ana Márcia Silva, entre outros, que são reportados consoante ou locos de intervenção, cenário em que as pesquisas são realizadas. Deste modo, parece-nos salutar, enfatizar, concordando-se com Daolio, que a aliança entre a concepção antropológica e a educação física é fundamental para os estudos do corpo, por possibilitar esta última ampliação da divisão de corpo dia da Olio, 2001. Por seu turno, faz questão de destacar que o caráter biológico dos estudos do corpo evidentemente não pode ser esquecido pela área, mas o aspecto cultural e a identificação do corpo em contextos culturais parece ser tão fundamental quanto o aspecto biológico. Essa noção apresentada pelo autor se ancora em maus para quem o corpo humano é resultado de um processo tripartite, que envolve esferas biológicas, psicológicas e sócios culturais. Notadamente, além desses autores no campo das ciências sociais, os trabalhos do GTTCC pautam-se em concepções como Agir Foucault, Bourdier, e mais recentemente tem se dado conta de estudos de outras escolas americanas, distintamente da escola interpretativista. Aqui estudos calcados em compreensões que estão aliadas à escola de Chicago ou mesmo à perspectiva da necessidade de experimentação, com fulcro em tomas que Surge tem recebido atenção de pesquisadores do GTTCC. No que tange a possibilidade de pensar prospectivamente, atentar para a construção da compreensão do paradigma da corporeidade, no sentido de que elementos da sociologia de Bourdier aliam-se à fenomenologia de Meiller-Pont. Nesta acepção, a posição metódica do pesquisador ocupa lugar de destaque, à medida que o corpo não é visto como objeto em relação à cultura, mas como sujeito dessa cultura, sua base existencial. Deste modo, o corpo ocupa, mais uma vez, da mesma forma que em Libriton, 2006, composição de centralidade na análise e interpretação, em que pese a costura entre análise e interpretação. Nessa dinâmica empreendida pelo corpo, há um choque paradigmático entre o modelo explicativo-analítico e o modelo compreensivo-interpretativo, conformando uma série de dialéticas entre eles, ao passo que o encontro é propiciado no âmbito de hermenêutica. Com efeito, não seria mais corporeidade ou corporalidade, seria corporeidade-corporalidade, pois o choque conceitual se processaria consoante uma dialética entre dois termos, de modo que um não excluiria o outro. Por fim, para pensarmos, cenários prospectivos para o GTT-CC merecem ênfase às questões a seguir. Como o GTT acolhe pesquisas sobre as diferentes manifestações da cultura corporal? Em que medida o GTT-CC cria uma interface híbrida com outros GTT-Ts? Qual o espaço de interlocução mais apropriado na lógica de aprofundamento dos GTT-Ts para tratar do corpo na escola, da capoeira nos projetos sociais, da dança nos espaços de lazer? Essas inquietações acompanharam muitas das reflexões do GT Corpo e Cultura, não somente pelo rigor na compreensão deste campo de estudo, mas sobretudo pela possibilidade de inviabilização do processo de avaliação nos futuros eventos, dada ao volume e falta de critérios sobre a ênfase das pesquisas a elas endereçadas. Capítulo 2 Corpos, Culturas e Questões Indígenas Introdução Durante muito tempo, a educação física limitou-se aos estudos pautados nas ciências biológicas e biomédicas, tendo como principal foco de atuação os contextos urbanos e, no máximo, circunvizinhos às regiões metropolitanas das cidades, que orientaram e até hoje orientam a atuação profissional, com modelos instrumentais e metodologias tecnicistas, reconhecendo nas teorias anatomofisiológicas as principais referências para a compreensão do corpo. Nesse sentido, a interpretação otorgada ao desenvolvimento dos sujeitos na sociedade e suas relações com o meio se encontravam estruturadas a partir de um universo logicamente estabelecido de características coloniais, que desprovia ao sujeito da possibilidade de manifestar sentidos e significados próprios em relação às suas interações experienciais e saberes. Junte-se a isso a noção de cultura, muitas vezes associada principalmente aos estudos evolucionistas e desenvolvimentistas do século XIX, que procuravam hierarquizar as culturas humanas, seguindo, por exemplo, o critério de capacidade de produção material no sentido de legitimizar a existência de uma cultura mais avançada ou desenvolvida que a outra. Desse modo, o pensamento sobre a multiplicidade de sociedades existentes no século XIX representaria estágios diferentes da evolução humana, que, fundamentada na idealização de um sujeito para a sociedade moderna determinada, reproduziu pressupostos ontológicos e... e epistêmicos que subalternizaram despectivamente as formas diferenciadas de viver e interatuar com o mundo. Sendo assim, as sociedades indígenas da Amazônia e os reinos africanos poderiam ser classificados no estágio da selvageria e da barbárie, quando a Europa estaria classificada no estágio da civilização, já que teria passado por aqueles outros estágios. A respeito disso, Edward, de 2009, em sua principal obra, Orientalismo, descreve de forma particular cada um dos eventos que levaram à idealização da invenção de um Oriente não só em um plano geográfico, se não em uma concepção acadêmica e de inferioridade cultural, política e social promovida pela chamada civilização ocidental. Nessa lógica de pensamento subordinado, se possibilitou a construção de um poder significativo de dominação frente à heterogeneidade humana de países, povos e nações, legitimizando estreitamente as relações de desigualdade e inferioridade cultural entre as nações autodenominadas como modernas e sociedades periféricas distanciadas do imaginário excedental. Aos poucos, as abordagens biologicistas na educação física passaram a dividir espaços com as ciências humanas e sociais, possibilitando que as questões relacionadas ao corpo e à cultura pudessem ser estudadas, interpretadas e analisadas sobre outras lentes teóricas. Seja nos currículos da formação, na atuação profissional ou na produção científico-académica da área, observa-se uma considerável influência das produções antropológicas e sociológicas. Na tesura das pesquisas e trabalhos direcionadas ao assunto, onde autores como Levy Strauss, 1989, 1994 e 1996, Gertz, 1989, Maus, 1974 e La Platine, 1988. Desde seus diversos olhares, vem dando suporte às obras produzidas. Particularmente, na educação física brasileira, não se pode deixar de destacar obras como Da Cultura do Corpo, 1994 e Educação Física e o Conceito de Cultura, 2004, de Josimar da Óleo, onde são apresentados teóricos da antropologia social que dão sustentação acadêmica a sua proposta de Educação Física Plural. Considerando o mencionado, as produções sobre o corpo e cultura indígena na área da Educação Física alavancaram-se na última década com a indústria. Considerando o mencionado, as produções sobre o corpo e cultura indígena na área da Educação Física alavancaram-se nas últimas décadas com a institucionalização do evento dos jogos tradicionais indígenas em nível regional e os jogos dos povos indígenas em nível nacional e mundial, o que despertou nos pesquisadores um grande interesse na aproximação, estudo e investigação em temáticas relacionadas ao indígena. sua cultura e suas diversas práticas corporais. Em território científico, o surgimento, em 2007, do grupo de trabalho temático GTT, Corpo e Cultura do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBC, possibilitou uma maior visibilidade às pesquisas com os povos indígenas, desenvolvidas por investigadores, principalmente com a formação escrita do senso nas áreas das ciências humanas e sociais. O texto, em tela, discute o corpo como elemento da cultura e da natureza indígena, em diálogo com a produção do conhecimento no âmbito do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBC, e por pesquisadores do grupo de trabalho temático do corpo e cultura. Sendo assim, pensar o corpo em contexto indígena requer considerar a complexidade das ligações cosmológicas, ancestrais e tradicionais e interculturais, tecidas na constituição identitária e étnica em que os distintos povos se desenvolveram. Para entender, estudar e dialogar como as questões apresentadas na produção sobre o corpo e cultura indígena se faz necessário compreender os debates e discussões em relação à diferença cultural, assim como os aspectos de visualização e reconhecimento do outro e o posicionamento diferenciado em que esse outro se configura na sociedade ocidental e estrangeira. Desse modo, configurar uma relação de pensamento desde o outro e sua existência demanda uma ruptura da diferença colonial direcionada à subalterização dos grupos humanos como lógica de classificação eurocêntrica e universal, ruptura que, vista desde uma ordem política, científica e acadêmica, orienta seu caminho em prol do desenvolvimento de novas perspectivas de produção de conhecimento alternativa em relação às múltiplas formas de viver, ser e construir o mundo. Alguns olhares sobre o corpo e cultura indígena. A questão da identidade cultural constituída e construída numa dada cultura precisa ser revelada a partir de uma percepção da realidade histórico-social, pois, dependendo do olhar que se tome para sua análise, teremos uma percepção diferenciada do fato cultural. Sabe-se que o início da construção do conceito de cultura é identificado a partir do período moderno, onde, em muitos idiomas europeus, a palavra adquiriu uma presença significativa. Seus primeiros usos nesse idioma preservaram algo de original de cultura, ou de cultivo, ou cuidado de alguma coisa. Desde o início do século XVI, em diante, esse sentido original foi utilizado para o processo de desenvolvimento humano, mas o uso independente do substantivo cultura, designado a um processo, não era comum até o fim do século XVIII e o início do século XIX. Mendes e Nóbrega, 2004, ao realizarem uma construção teórica da relação corpo-natureza e cultura, fazem uso de aproximações epistemais epistemológicas entre as ciências naturais, as ciências humanas, a filosofia e a educação, evidenciando as transformações epistêmicas ocorridas em áreas como a biologia e a antropologia ao longo do século XX. Nesse sentido, buscaram compreender a relação entre o corpo, a natureza e a cultura através de referências disciplinares que tecem diálogo com outras áreas do conhecimento, principalmente mediante aos estudos desenvolvidos por autores como Merleu-Ponte, Maturana, Varela, Levi-Strauss e Morin. Nas palavras de Mendes e Nóbrega, a viabilidade de aproximações epistemológicas entre as ciências humanas, naturais e a filosofia poderá contribuir com a educação para que esta reconheça a polissemia do corpo e a necessidade de buscar o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, em vez de operar pela fragmentação dos saberes e práticas e pela fragmentação do próprio sujeito do corpo e mente. Na biologia, essas mudanças ocorreram quando passaram a considerar a correlação entre organismo e ambiente, ultrapassando a controvérsia vitalismo-mecanismo. A abordagem sistêmica surge na segunda metade do século XX, com a concepção de que a natureza é considerava novamente viva e passa a compreender que organismo e ambiente coexistem, transformando as concepções que acreditavam serem os genes os únicos responsáveis pela formação do ser vivo. Nesse mesmo período, a antropologia evidenciou transformações epistêmicas, quando Claude Lévi-Strauss publica a obra As Estruturas do Parentesco, 1949. Das contribuições de Lévi-Strauss, as autoras apontam os dois aspectos significativos para a compreensão dos conceitos de corpo, natureza e cultura, a saber, a paisagem da ordem da natureza, a cultura e a crítica da hierarquização cultural. No Brasil, pesquisadores na área da educação física têm contribuído de forma exitosa para um crescimento quantitativo e qualitativo significativos para os estudos sobre corpo e cultura. A produção e a divulgação de trabalhos em periódicos, livros e fluxo de investigações apresentadas em congressos confirmam esse crescimento. Com a criação pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte CBC, dos grupos de trabalhos temáticos GTTS, dentre eles o GTT Memória, Corpo e Cultura e, posteriormente, em 2005, com o GTT Corpo e Cultura, emergiu uma demanda reprimida da produção, sistematização e socialização das pesquisas sobre o tema. tal cenário tem contribuído favoravelmente às reflexões sobre as questões relacionadas ao binário, corpo e cultura em contextos indígenas. Vilarinho Neto, 2011, ao realizar uma pesquisa bibliográfica objetivando identificar as principais concepções de corpo em relação com a estética e saúde na produção científica do CBC no período de 1997 a 2009, reafirma a presença cada vez mais significativa de estudos, pesquisas e debates de temáticas relacionadas com o corpo. Os autores destacam a relevância do tema para o processo de formação humana e profissional na área, assim como a responsabilidade de aproximação mais significativa com o estado da arte sobre o corpo e suas relações com a estética e saúde. Da mesma forma, reforçam que o mesmo em fase inicial, a pesquisa em sua esfera meramente quantitativa permitiu compreender os percursos trilhados, os recortes e focos de cada trabalho, proporcionando uma reflexão sobre o significado de produzir conhecimento no Brasil, sobre maneira quando o foco da pesquisa muitas vezes escapa dos parâmetros científicos de pensamento hegemônico. Segundo a linha, o trabalho apresentado por Monteiro, em 2007, no 15º Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte intitulado A Produção do Conhecimento sobre as Práticas Corporais Indígenas da Educação Física sistematizou a produção de literatura a partir da leitura e análise dos trabalhos publicados dos distintos volumes da Revista Brasileira de Ciência do Esporte entre o período de 1989 e 2006. Nesse processo, revelou que no âmbito da abordagem temática dessas produções, ocorreu um aumento significativo na fundamentação antropológica, usada para o desenvolvimento das questões pesquisadas. Segundo constatou a autora, as investigações que enfocam as práticas corporais indígenas nos referidos dos estudos se encontram estruturadas com base na antropologia da educação, na antropologia da criança e na antropologia do esporte, representando para a época novas tendências no desenvolvimento de pesquisas de caráter qualitativo no campo específico da educação física. Nesta linha de ação interpretativa, a autora aprecia e destaca os aspectos que julga relevantes à reflexão e ao debate temática abordada, ressaltando a necessidade de ampliar as investigações sobre a identificação, catalogação e a análise de fontes como a condição básica para o incremento da produção de conhecimento na área e as relações de conhecimento com as práticas culturais indígenas. Apesar de tímida, a produção do conhecimento sobre o corpo e a culturas indígenas na literatura acadêmica da educação física, estes assuntos têm sido recorrentemente tratados no GTT Corpo e Cultura. Como consequência do supracitado, o estudo de diversas temáticas centradas na cultura corporal dos povos indígenas, jogos, situais, práticas culturais e etc., propiciaram no GTT um espaço de discussão, aproximação, conhecimento e reflexão desde a disciplina acadêmica, incentivando ao incremento e divulgação da produção científica em relação às questões indígenas, sendo o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte com o Brasse o principal fórum de debate da educação física. Pela sua parte, Milesc Faustino 2014, paralelo ao debate sobre estudos dirigidos com a educação escolar indígena, realiza alguns apontamentos relacionados aos desdobramentos históricos, políticos e conteudistas pelos quais a educação física tem transitado como campo de estudo, levando-os a analisar e discutir como as primeiras aproximações, os conteúdos e práticas específicas pertinentes da disciplina de educação física na educação escolar indígena. Após uma análise crítica, as autoras apresentaram uma síntese da produção científica sobre a temática indígena nesse Congresso, compreendendo as edições de 2001 a 2011. Nesse estudo, foram analisados 14 artigos publicados ao longo do recorte histórico proposto, evidenciando as discussões sobre a educação escolar indígena, práticas corporais, jogos indígenas, bem como os principais fundamentos teóricos utilizados. Estes trabalhos nos possibilitam um quadro com as referências levantadas nos anais eletrônicos das eleições do Combrace 2001 a 2011. Numa perspectiva geral, nos artigos, é possível verificar uma preocupação constante com o objetivo de manutenção das culturas indígenas. Em síntese, buscam compreender as manifestações corporais indígenas presentes nos jogos dos povos indígenas. Na construção do currículo do magistério indígena na ginástica como elemento da constituição da identidade étnica nas práticas corporais como espaços de meditação e intercâmbios no contexto de que é chamado de educação intelectual. no estético presente na arte nos ornamentos nos adereços e nos corpos na produção do conhecimento sobre as práticas corporais indígenas nos costumes e rituais e suas relações como cultura lazer e cotidiano no lazer e a sua contribuição como construtor da identidade das crianças da etnia pataxó. Ao analisar o texto supracitado percebe-se que apesar das autoras interpretarem a produção dos artigos pesquisados no sentido de não contextualizar e contribuir com a compreensão da totalidade das relações capitalistas indígenas sua influência é uma grande grande contribuição para compor a tela do que já foi produzido sobre o corpo e cultura afinal mesmo sendo sua natureza metódica isso tem a ver com o parágrafo anterior o corpo o campo científico é atravessado por conflitos e contradições historicamente não tem sido poucas as tentativas de uniformização de procedimentos para a investigação produção e divulgação de estudos como pré-requisito universal para o estatuto de cientificidade das distintas áreas de conhecimento entre elas a educação física daí a pertinência de controvérsias epistêmicas e diferentes olhares sobre o mesmo objeto principalmente se considerarmos que a produção sobre o corpo e cultura atualmente percorre as primeiras décadas de vida e a produção com foco em contextos indígenas com as dificuldades encontradas por seus pesquisadores ainda se encontra em fase de concepção aliás conforme constatado por Dalio 2004 página 3 pensar a educação física a partir de referenciais das ciências humanas traz necessariamente a discussão do conceito de cultura para uma área em que isso era até pouco tempo inexistente para ele o uso do termo é confuso e frequentemente se confunde com o conhecimento formal ou utilizado de forma preconceituosa quantificando-se o grau de cultura ou como sinônimo de classe social elevada ou ainda como indicador de bom gosto por outro lado para o referido autor o fato de a área reconhecer o trato com os estudos sociais com os estudos culturais e ter superado em parte o predomínio das ciências biológicas nas explicações do corpo da atividade física e do esporte possibilita ampliar sobre a maneira o olhar sobre a educação física e sobre o olhar dessa indireção ao ser humano nessa perspectiva cai por terra a visão tradicional da educação física como uma ação sobre o corpo físico pois não há dimensão física isolada de uma totalidade biológica cultural social e psíquica assim podemos pensar o corpo humano como dotado de eficácia simbólica grávida de significado rico em valores dinâmicos e específicos podemos vê-lo a partir do significado no contexto sociocultural onde está inserido podemos considerar ao invés de suas semelhanças biológicas suas diferenças culturais podemos reconsiderar nossos critérios de análise sobre o corpo fugindo de padrões preconceituosos que durante muitos anos subjulgaram e excluíram pessoas da prática da educação física podemos substituir os padrões inatistas por critérios mais dinâmicos e culturais na intervenção promovida pela área Daliu 2004 página 8 a 9 a concordância com o autor em reconhecer a importante contribuição nos avanços nesses estudos com base em conhecimento antropológicos históricos e sociológicos entre os outros advindo das ciências humanas certamente a perspectiva cultural faz avançar na educação física a consideração de aspectos simbólicos estimulando estudos e reflexões sobre a estética a beleza e a subjetividade a expressividade a relação com a arte enfim o significado idem página 10 concomitantemente esses avanços impulsionam as transformações nos estudos sobre os corpos e culturas indígenas na área Segundo os dados publicados em 2008 pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe e pelo Banco Mundial a população indígena na América Latina é construída por um total de 42 milhões de pessoas obviamente com uma distribuição dispar entre os diferentes países no Brasil há cerca de 900 mil indígenas que se divide entre 305 etnias e fala ao menos 274 línguas com pelo menos 140 línguas autóquines considerando que cada um dos povos indígenas ao longo de seus vivências se constrói seu próprio referencial de ancestralidade relogidade sociabilidade e etc que por sua vez estes se manifestam na constituição de seus projetos de vida não cabe aqui também pensar em um único modelo de corpo nem uma única cultura indígena razão pela qual o supracitado justifica o uso dos termos corpo e cultura literalmente no plural no título dessa seção cada povo indígena fabrica como sugere Sérgio da Mata e Castro uma identidade grupal por meio da qual a pessoa reconhece a si anos de mais de seu grupo nesse processo de fabricação a noção de pessoa com referencial espacial e corpabilidade enquanto idioma simbólico focal ocupa lugar de destaque nos estudos sobre determinado grupo indígena em outras palavras a noção de pessoa e uma consideração do lugar do corpo humano na visão que as sociedades indígenas fazem de si mesmas são caminhos básicos para uma compreensão adequada da organização social e cosmológica dessas sociedades desse entendimento não se pode pensar em um corpo e cultura indígena para referir-se aos povos indígenas dentro de uma perspectiva linear e homogênea temos tantos códigos e linguagem corporais indígenas quanto as pessoas fabricadas nas manifestações do corpo em contextos indígenas os domínios natureza e cultura aparecem de tal forma amalgamados que suas dimensões instrumentais técnicas raramente se manifestam isoladamente de aspectos expressivos ou simbólicos assim como os componentes inatos trazem sempre a marca de aprendizado dessa forma pensar em corpo e a cultura em conceitos indígenas requer do estudo compreensão e análise de outros tipos de práticas de caráter cultural mitológicas e cosmológicas em que o corpo estabelece uma comunicação de bem-estar e interação entre natureza ciclos espíritos e energias flutuantes sendo assim as danças os ritos os jogos adornos pinturas corporais os artefatos e os corpos se convertem em formas lúdicas de transmitir sua interpretação do mundo fundamentada em sentidos e significados como instrumentos de educação para a formação de identidade considerando o descrito a interação entre o ser humano e seres de caráter mitológico normalmente é mediada por cento tipos de animais exemplo do mencionado pode ser visto nos diversos povos indígenas que se localizam na Amazônia colombiana de Kunas Cogmas e Aguais onde na comunidade indígena de Atacuri os animais representativos de cada clã cumprem funções agenciadas por seus próprios membros que ressaltam narrativas históricas cantos adornos corporais e convivem entre o mundo espiritual e o mundo natural fato que uma construção coletiva reforça constantemente o grande tecido ancestral onças cobras golfinhos e entre outros representam cada um deles um conjunto de saberes e vivências transmitidas geracionalmente por meio da oralidade e as práticas corporais que tem por função e formação a preservação das formas de vida dos povos que habitam a região amazônica agregando fatores simbólicos nesse meio de interação cósmica ao afirmar que os adornos e o simbolismo corporal não são aleatórios nem dissociados ao contrário compõem um sistema simbólico cujo estudo permite a compreensão de valores culturais que demonstra como os índios Suyado Xingu concebe certas partes do corpo como merecedoras de ornamentação mais elaboradas por serem faculdades socialmente mais valorizadas órgãos como a audição e a fala são mais ornamentados pois esses índios acreditam que ao furar a orelha as pessoas escutam compreendem e sabem bem como colocar o disco labial é simbólico de ou associado com agressividade e belicosiedade que são ocorrentes aos órgãos associados à visão e ao fato compreendiam como faculdades antissociais a primeira típica dos feiticeiros e a segunda dos animais que deixavam de receber a mesma ornamentação pelo sentido a eles atribuídos dentro de seus vários estudos sobre os povos indígenas o antropólogo Claude Leves Strauss ao refletir sobre as formas de apropriação do corpo pela cultura nas suas apreciações em 1935 em particular sobre as pinturas corporais da Mibaia Caudiel que nos possibilita compreendê-las como formas expressivas da cultura desse povo balizadas por elementos de seu sistema comunicativo e remetidos a sua tradição sendo identificadas pelo coletivo como suas marcas distintivas específicas de sua identidade pois falam de seu modo de viver e de pensar nessa linha a pintura do corpo confere ao indivíduo o status de ser humano em posição social no próprio grupo e em contraposição a outros seres vivos especialmente a outros grupos indígenas haja vista que para os Caudiel precisava estar pintado para ser homem quem se mantinha no estágio na natureza não se diferenciava do bruto esse sentido conferido a pintura corporal imprime a multiplicidade dos significados técnicos estéticos simbólicos e morais do povo Caudiel ao destacar a importância dada a pintura do rosto feminino Caudiel o autor explica o estilo a técnica e a inspiração dos traçados que resistiram em várias gerações de modo que pelas diferentes técnicas utilizadas de acordo com a tradição surge pintura diferente quanto ao estilo e a composição segundo as castas e as que possibilitam a leitura em seus corpos de uma sociedade complexa e hierárquica nos seus estados o que também representa sua função sociológica homens escultores e mulheres pintoras ou seja a mulher Caudiel também participa da transmissão de princípios e de noções fundamentais da cosmológica cosmologia e da filosofia Caudiel através dos aprendizados diferenciais de representações visuais dos desenhos geométricos aplicados na pintura corporal e na pintura da cerâmica fortes indícios históricos comológicos e filosóficos levaram os leves traus a cogitar que o uso das pinturas sociais entre as mulheres poderia ser explicado por considerações eróticas que ativavam os homens por seus contornos delicados e sutis tão sensíveis quanto as linhas do seu rosto que ora as alçavam horas as traiam oferindo algo delicadamente provocante e misterioso dentro dessa concepção cabe relacionar que o corpo da mulher vai sendo então modificado pela cultura e o processo de formação da criança menina a fase adulta vai se estabelecendo conforme se amplia o aprendizado de habilidades e seu desenvolvimento de capacidades e virtudes que corresponde aos atributos na perspectiva de sua tradição é por isso que o aprendizado vivencial se torna forte para as crianças pois os adultos compartilham atividades diárias que propiciam a transmissão de certas técnicas e conhecimento em relação ao trabalho e função cultural ligada diretamente a atividades que homens e mulheres aprendem para desempenhar certos papéis importantes ao interior de cada povo é pela leitura do que está escrito no corpo que a criança no coletivo se orientará de cada fase da vida pelas regras sociais identificando assim na sua função ao seu pertencipal grupal no ritmo da passagem da propriedade a fase adulta uma adolescência de cadil recebe as pinturas corporais dentro de um processo de educação dos saberes tradicionais que traduz todo o patrimônio cultural do seu povo cujo sentido estabelece todo o curso identiciário na sua condição como pessoa individual e coletiva cada traçado angular geométrico ou curvilênio acompanha o corpo como expressão de uma experiência ao mesmo tempo de ordem estética social e mística indicando o padrão de seu corpo específico da idade e sexo e exprimindo a linguagem simbólica da concepção étnica da pessoa humana na ordem social e cósmica que reveste como uma pele social em outras fases da vida vestindo-se de todo o simbolismo que experimentam no cotidiano reafirmam-se enquanto as mulheres que manifestando-se sensíveis às coisas do mundo fazem da sua leitura os traçados eriófragos da pintura facial tornam-se adoráveis mulheres de que seus corpos criam técnicas para expressar seus códigos culturais que lhe faltam as palavras e quanto mais amadurecem seus saberes essas mulheres refletem o estilo específico do grupo são as pinturas das mulheres mais velhas que confirmam que o ciclo de reatualização da tradição foi completado e solicita que o novo processo da educação tenha início nesse sentido sua função no grupo ganha ainda mais importância por isso a prática das técnicas da pintura e o seu corpo rosto revelam longe de um significado cronológico do tempo enquanto a idade autoridade nos saberes da tradição a sua vitalidade corporal e a sua participação de uma maneira integral na vida do seu povo para grande é nessa trama que cada técnica apropriada pelo corpo vai construindo a identidade da pessoa há nisso um processo de educação que se dá consciente ou inconsequentemente nesse sentido as técnicas do corpo são geradas de relações sociais favorecendo a aproximação a ligação a identidade entre os indivíduos e é através dela que se concretiza os fios do social e os atos verdadeiramente essenciais tanto aos indivíduos quanto à comunidade assim o corpo humano das sociedades indígenas brasileiras é construído socialmente para se tornar coletivo a corpabilidade é uma dimensão fundamental para os processos de conhecimento habilidades e técnicas da pessoa indígena em trabalho desenvolvido por acadêmicos professores aikiera do estado do Pará podemos verificar como ocorre os processos próprios de aprendizagem da criança o trabalho desenvolvido por Iniritanga Surui a educação das educações do aikiera em tempos da tradição é assumido diretamente pelos pais e pela comunidade da aldeia conforme observa a autora de modo geral o pai ensina os meninos a caçar a jogar flecha a se defender de outros povos e trazer o que sua filha necessitará no momento em que o pai vai a mata caçar ele leva seu filho para aprender a caçar para o aprendizado de uma flecha ele tem que ficar junto com seu pai já a mãe tem que ensinar suas filhas a fazer artesanato os afazeres de casa e preparar ela para cuidar dos seus filhos como por exemplo pintura colher alimentos é a preparação de uma alimentação as meninas aprendem a pintar quando sua mãe a pintava seu pai e ela pintava seu próprio corpo assim ela aprendia ao tecer uma rede a menina fica junto com sua mãe a língua aikiera pode ser ensinada pelos próprios pais nos momentos de conversa ou durante algumas atividades no cotidiano as histórias antigamente são contadas pelos mais velhos em roda de conversas com crianças as crianças indígenas não são forçadas a aprender elas aprendem observando com atenção as atividades que seus pais estão fazendo desde pequenas elas aprendem a observar na cultura aikiera a educação de seu cotidiano sendo passada de pai para filho nos costumes rituais desde a época do cacique muceno que ensinou oralmente a cultura aikiera para nossas avós em outro trabalho desenvolvido por C. Surui também se pode observar que é durante a realização das atividades para o seu preparo do corpo como as caminhadas para buscar os materiais e os artefatos culturais como o arco e a taboca de fazer a flecha assim como nas caçadas e na pescaria que a educação dos conhecimentos da tradição também acontece por exemplo na realização de uma caçada onde o filho acompanha seu pai muitos ensinamentos são aprendidos no momento da caminhada para o local de caça acontece o aprendizado sobre como se orientar na floresta através dos tipos de árvores sobre a confecção do caso que é um cercado de par para aprender a caça sobre os animais que podem não fazer parte do consumo e sobre os ensinamentos da língua e das músicas aiqueira estabelecendo relações com os estudos da autora quando estudou os xícrim da bacajá um povo também dos estudos do estado do Pará chegando à conclusão de que em relação às crianças de suruí confirma-se que as manifestações corporais da criança indígena recaem sobre a corpabilidade ou modo como se tratam olhos e ouvidos para aprender a ver ouvir e aprender a alimentação corporal a alimentação os remédios a mobilidade e a circulação o movimento deste pequenos corpos ao anterior se soma as interações entre experiências e vivências relacionadas com práticas corporais especialmente aos jogos que se encontram diretamente vinculados aos planos cosmológicos possuindo traços característicos de transmissão cultural entre alimento e substância como parte da construção social de sentidos e sentidos significados próprios de cada povo os estudos sobre corpo e cultura pautados nas ciências humanas tem contribuído também para se referir refletir a educação do corpo e entre outros corpos indígenas uma educação que na maioria das vezes ocorrem situações de aprendizagem que combinem espaços e movimentos formais e informais com concepções e metodologias próprias ou advindas da educação escolarizada essa educação envolve complexos sistemas de pensamento e próprios de produzir armazenar expressar transmitir avaliar e reelaborar seus conhecimentos e suas compreensões sobre o mundo o homem e o sobrenatural o que implica necessariamente para pensar a educação em particular a escolarizada a partir das concepções indígenas desse mundo e de homem assim como de suas formas de organização social política econômica e religiosa nesses modos os processos de educação tradicional indígena podem e devem ser contribuídos no desenvolvimento de uma política e práticas mais adequadas considerando o diálogo necessário com a educação escolar haja visto como a educação escolar diferenciada específica e intercultural há algum tempo se encontra em pauta no projeto de educação dos próprios indígenas torna-se importante esclarecer que especificidade e diferença atreladas à concepção da identidade não podem ser compreendidas fora de sistema de significados nos quais se adquire sentido não são seres da natureza da cultura e dos sistemas simbólicos que se compõem identidade e diferença encontram-se em estreita conexão com as relações de poder e o poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações ápras do poder podemos dizer que onde existe diferenciado ou seja identidade e diferença aí está o presente do poder a diferenciação é o processo central pelo qual a identidade e as diferenças são produzidas há entretanto uma série de outros processos que se traduzem e essa diferenciação ou com que ela guarda essa estreita relação são outras tantas marcas da presença do poder inclui exclui esses pertence àqueles não demarcar fronteira nós e eles classificar bons e maus puros e impuros desenvolvimentos primitivos raciocinais e irracionais normalizar nos processos nós somos normais e eles são anormais nosso processo de educação escolarizada do corpo indígena deve-se tentar fugir das armadilhas que tendem a fixar uma determinada identidade pois como alerta silva essa é uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças principalmente quando ocorre pela normalização arbitrária de uma identidade específica como parâmetro em relação a qual outras identidades só podem ser avaliadas e hierarquizadas para ilustrar pode-se considerar que na relação entre indígenas e não indígenas a supremacia da identidade branca e seu estado hemogênico na maioria das vezes invisibiliria as identidades indígenas o que precisa ser superado já que ver a identidade e a diferença como uma questão de produção significa tratar as relações de diferentes culturas e não como uma questão de consenso de diálogo ou comunicação mas como uma questão que envolve fundamentalmente relação de poder pensando nessa lógica o exercício de superar essas formas hegemônicas em que se estruturam as relações de poder na sociedade na formação da produção científica especialmente na educação física possibilita de um modo amplo a construção de processos de diálogo reconhecimento do outro interação cultural e valoração no local frente agroal seguindo esses entendimentos na educação do corpo indígena seriam desenvolvidos os conhecimentos adicionais e os conhecimentos científicos da educação física sem que prevalecesse esse ou fosse tratados unicamente conhecimentos historicamente hegemônicos voltados para a sociedade não indígena pois como menciona Kzarni a filosofia intelectual deve ser capaz de dar soluções aos desafios da diversidade cultural mas também contribuir para acabar com as propostas impostas pela modernidade e pela globalização compreender como se dão essas relações interculturais faz-se relevante para fortalecer as estratégias de resistência cultural indígena frente ao projeto colonizador e admonicionista ainda em curso no Brasil já que vistas essas relações desde a educação física como disciplina crítica e intelectual influenciam significativamente no reconhecimento e abordagem da cultura corporal dos justitivos povos indígenas que fazem parte da sociedade diferente do que apresentado no referencial curricular nacional para as escolas indígenas na sessão dedicada para as escolas a educação física acredita-se que a intercuraduridade e os processos de hibridação por elas gerados devem superar o pensamento de que essa educação é estabelecida apenas pelo restrito reconhecimento dos usos dos corpos por cada povo indígena os argumentos apresentados no referencial não conseguem dar conta de sustentar teoricamente respostas a maioria das questões escritas mencionadas nos documentos nesse percurso as concepções do corpo de educação pensadas a partir desses contextos indígenas ficam comprometidas por discursos hegemeônicos de corpo saudável e de vida ativa e não pelas formas projetadas de bem viver constituídas pelos próximos indígenas ao contrário do descrito a educação do corpo indígena desde uma pessoa intelectual permite a reformulação dos capitais simbólicos em meio cruzamentos e intercâmbios interéticos e entre culturais diferentes a partir da prática corporais e originais ou híbridas conclusão nesse texto discorreu-se sobre o corpo como elemento da cultura e da natureza indígena em diálogo com a produção do conhecimento do âmbito do colégio brasileiro de ciências do esporte por pesquisadores do grupo de trabalho temático corpo e cultura na perspectiva de uma abordagem ampla de cultura que contribuiu para se pensar o corpo em um contexto indígena considerando a complexividade das ligações comodológicas ancestrais tradicionais e interculturais tecidas na construção identitária e étnica em que os distritos povos se dissolvem faz-se importante observar que o corpo não é esclarizado em si ao contrário está sempre interagido com o aspecto do ambiente físico-cultural em um processo de troca de experiências interculturais dentre as questões tratadas ratifica-se de que as características como entre os povos indígenas sobre o corpo e a pessoa é a ideia de que o corpo é fabricado ou moldado na trajetória de vida de um indivíduo aparece como recorrente tanto nas práticas quanto nas cosmologias específicas de muitas das sociedades indígenas ou seja a concepção de corpo nas sociedades indígenas corresponde e está ligada na sua concepção de pessoa que não é a mesma sociedade dos não indígenas no pensamento das sociedades indígenas a pessoa não aparece como ser substantivo dado o acabado mas como ser um processo permanente de transformação também demonstrou-se que a educação física ainda precisa superar as precificações extremamente biológicas na competição do ser humano e investir em estudos e práticas que consideram a cultura e o ser humano de forma mais simbólica e dinâmica pois acredita-se que se essa superação possibilita o reconhecimento das multimanifestações corporais e o reconhecimento das diferenças entre elas desse entendimento não se pode pensar em corpo e cultura indígena para referir-se aos povos indígenas dentro de uma perspectiva linear e homogênea haja vista que queremos tanto que temos tantos códigos e linguagens corporais indígenas quanto os corpos fabricados por cada povo e não se pode Legenda Adriana Zanotto Capítulo 6 Corpos e performances como enunciados de arte Nesta edição comemorativa dos 40 anos do CBC-E, coube-nos o desafio de falar sobre o encontro de corpos e culturas com o mundo da arte. O título de nosso texto já marca um lugar de onde falamos, situando-nos em um dos percursos epistemológicos traçados pela educação física brasileira. Nesse lugar, particularmente identificado com o GTT, que dá nome a esse volume, compartilha-se a ideia não só da relação indissociável entre os entes corpo e cultura, mas também do entendimento plural e diverso dos mesmos. Partimos então para falar da arte. Entendemos que há um imbricamento paradoxal presente desde a gênese do processo de institucionalização da educação física. A dança educacional, direcionada à higienização dos corpos femininos, já juntava elementos da arte e dança moderna com a ginástica. Termos como expressividade, movimento natural e até mesmo acatar-se associavam-se à formação corporal, disciplina, postura correta. O folclorismo, que se fortaleceu durante os anos da ditadura, apropriou-se dos repertórios das culturas populares para compor apresentações espetacularizadas de civismo ufanista. A virada crítica após a década de 1980 evidencia paradoxos como estes e, em sua sequência, já nos anos 90, identifica-se uma resignificação da relação entre a arte e a educação física. Isso se torna visível, por exemplo, na defesa da dança, atividades rítmico-expressivas como uma das formas de manifestação da cultura corporal a ser tratada pela área, seja no campo de conhecimento, seja como intervenção pedagógica. No entanto, este enlace da arte pela educação física via dança trouxe consigo tensões e embates internos e externos à área, trazendo à tona questões relativas ao recorte do o que, do como, a educação física deveria se ocupar em relação a este tema. Entendemos aqui que estas questões não foram, felizmente, respondidas, mas apontamos na ideia de que o encontro da arte e dança com o mundo da educação física já é um espaço efetivamente vivido pelos sujeitos e, de certa forma, presente no plano estratégico das instituições, através de documentos e prescrições. No sentido que fala Sertel, pensamos neste espaço como lugar praticado, onde parte das pessoas que vivem este universo experimenta de forma tática a arte, seja nas aulas de educação física, nas pesquisas acadêmicas ou nas deambulações nos percursos da vida cotidiana. E já no plano estratégico, discentes e docentes da escola encontram-se sob a prescrição do conteúdo dança-atividades rítmicas expressivas, como parte necessária do componente curricular, ainda que efetivamente uma boa parte destes sujeitos possam não vir a ter esta experiência. Enfim, nos parece já haver um relativo e provisório consenso prescritivo e epistemológico, além de muitos caminhos traçados por docentes, discentes e pesquisadores no sentido desse enlace entre arte e educação física. Como então podemos contribuir para este debate? Considerando nossos percursos na docência e na pesquisa, nos arriscamos a afirmar que a dança, entendida em um sentido lato, permanece sendo uma manifestação privilegiada para o encontro entre arte e educação física, mas há outro olhar que se volta também para corpo e arte, que se presentifica no jogo, no brincar, nas manifestações das culturas populares que rompem com sistemas de classificação e mesmo no desfronteiramento entre as linguagens artísticas pós-vanguardistas. Falamos assim das expressões de arte que têm a materialidade corporal como suporte, a maneira que propõe Deleuze. Poderíamos dizer que são manifestações que representam o transbordamento de afetos que atravessam o corpo-arte e que são devolvidas ao mundo por ele, em forma de perceptos. Percorremos pela hipótese de que tanto os gestos que refletem a imagem corporal como toda a sua produção imaterial através da dança, do jogo e da luta, possibilitam devires que passam por todos e transbordam em percepto e afeto que valem por si mesmo. Sendo assim, Deleuze considera que os perceptos não são percepções, são pacotes de sensações e relações que sobrevivem àqueles que os vivenciam. Os afetos não são sentimentos, são devires que transbordam aquele que passa por eles, tornando-se outros. Através da experiência estética de quem realiza o gesto ou de quem assiste, criam-se novas situações, dando-nos forma e conteúdo, que torna possível a comunicação. É um conjunto múltiplo, polifônico e polirrítmico, de fluxos de sentidos, de matérias e de expressões que interagem permanentemente, carregando em si a diferença, o enigma, o gesto, o inventivo e a irrupção que incorporar o paradoxal do corpo. Ao longo deste texto, é que este olhar para estas expressões do corpo, arte, esteja atento às performances dos sujeitos. O conceito de performance é diverso, existindo confluências e diferenças entre autores das artes, ciências sociais, psicologia, entre outros. Na proposta aqui apresentada, buscamos valorizar o aspecto criativo do performar. Como defende Paes, trata-se de olhar um pouco menos para a prescrição social e investir nas performances do cotidiano. Não se trata de um otimismo ingênuo em relação à potência das culturas, mas uma forma própria de vida contemporânea, marcada pela descontinuidade, pela reversibilidade e pelo contratempo que é gerado pelo cruzamento entre a força do tempo linear e a fluidez do tempo cíclico. Descendo este diálogo, trazemos aqui algumas reflexões desenvolvidas a partir da fricção com culturas que estão fora dos muros das escolas e das instituições estratégicas, onde os sujeitos performam no encontro das ruas, sejam estas físicas ou virtuais. Assim, desenvolvemos este texto em dois momentos, buscando criar um diálogo entre os percursos de pesquisa do autor e da autora deste texto. No primeiro, falaremos sobre corpos e culturas que se reúnem nas ruas, nos jogos, nas festas e celebrações das culturas populares. Em um segundo momento, dialogaremos com algumas culturas juvenis urbanas que constroem suas performances em danças que transitam entre tradições locais e culturas de massa, tecendo novas formas de performar a arte. Tentaremos, ao final, apontar um fluxo que atravessa estas manifestações tão diversas, que se potencializa na força do desalinhamento. Corpos, culturas e expressões da arte das ruas Diante de tantas as possibilidades que a área da educação física ao longo da história tem se debruçado, acreditamos que o corpo como a expressão da arte no espaço público da festa ou não merece um destaque no sentido que encontramos outras possibilidades. Na verdade, são curiosidades que nos colocam em desafios de dialogar com as incalculáveis possibilidades de entender a arte do corpo. Reportamo-nos as expressões artísticas do corpo como algo relacionado à gestualidade, à plasticidade e à expressividade, sendo o caminho de indas e vindas entre outros corpos, cuja potência do fazer revela o poder de ser afetado pelas grandes intensivas das coisas. Aquilo que se dispõe o corpo de tal maneira que possa ser afetado pelo maior número de modos ou então aquilo que mantém a relação de movimento de corpo que caracteriza o corpo. Dessa maneira, estamos nos referindo às formas de expressões do corpo nas rodas de samba e capoeira, na pipoca do Baiana System, nos desfiles dos afoxés e blocos afros com seus batuques ancestrais e tantas outras expressões do corpo que são afetuadas coletivamente diante do ritmo. Todas as potências moleculares transbordam em gestos, odores, encenações, cheiros, entre outras coisas que colocam o corpo enquanto território indeterminado onde o visível é uma qualidade de uma textura, a superfície de uma profundidade. Nesta caminhada está em jogo a arte do corpo que festeja, cuja territorialidade é a própria intensidade, levando-o à desterritorialização. O corpo, ao potencializar a performance, permite em pouco tempo mudar de direção, sua forma e seu volume, disparando sagacidade de equilibrar-se, requebrar, molejar, vadear, criando assim novas formas de linguagens comunicativas cômicas e ou trágicas. Pouzuntor, ao situar o campo da performance, considera esta fortemente marcada por sua prática. Na performance, eu diria que ela é o saber ser, é um saber que implica e comanda uma presença e uma conduta, um dacen, comportando coordenadas, coordenadas, espaços temporais e fisiopsíquicas concretas, uma ordem de valores encarnada em um corpo vivo. Neste sentido, a performance é sempre constitutiva da forma. É um saber corporal que, diante de uma determinada situação, o corpo aciona um gesto novo, uma nova movimentação, propagando-se as multiplicidades de expressões exigidas no aqui e agora. Esta situação de performance do corpo-arte é comum na roda ritual Ritornelo, de capoeira. Quando a narrativa dramática do corpo é puro engano de pura malícia, mesmo em uma aparente dissimulação de movimentos descontraídos de pernas e braços, é sempre inquietante para ambos os participantes. Assim sendo, o corpo em jogo revela inúmeras situações inusitadas de troca, de descoberta, de quebra e de interação entre eles. Existe um mistério que aflora na brincadeira de procurar saber quem vem de lá, uma brincadeira do conviver sem saber. E é justamente do não saber e do não conhecer que se constitui o poder, potência do corpo-arte, colocando o jogador na interface da curiosidade, do intuitivo e da imaginação. Traçar as encruzilhadas da arte do corpo em jogo da capoeira e do samba leva para um cenário emblemático, não só para quem joga, mas para quem assiste também. São signos próprios de uma ética estética que, através da roda de samba e de capoeira, criam-se novos enredos dramáticos, mesmo em uma aparente simulação. Toda essa dramaticidade e teatralidade contidas são estratégias inventadas para seduzir o olhar do público. A arte dos corpos coletivamente que dançam na luta jogam na dança e lutam no jogo. São devires que se instalam no acontecimento do palco rua, que faz emergir um devir corpo-samba-capoeira. Nele, as forças físicas são constituídas por campo energético, que revigoram as celebrações dançáveis dos povos tributários, a cultura afro-brasileira. Um corpo que consegue conhecer de modo próprio, antecipando, intuindo, adivinhando que, através da música, transporta a pessoa para outros campos perceptos e afectos, sob influência do ritmo. Podemos considerar a afetuação dessas rodas rituais, jogos, danças e brincadeiras, como uma fuga, mas não somente de uma realidade opressiva, e sim pela necessidade de criar novos territórios, no sentido da criação de linhas de fuga ou desejos que escapam do território instituídos historicamente pelo poder hegemônico. A vontade de colocar novos territórios virtuais para que sejam contadas uma outra história com novos desejos e com estratégias diferentes de produzir e transmitir conhecimento. Corpos, culturas juvenis e expressões da arte Entendendo o corpo-arte como um acontecimento próprio ao espaço público, acreditamos que as performances corporais criam formas de resistir a instituições estratégicas e de se reinventar diante de novas cenas. O modo de vida dos jovens nas grandes metrópoles consolidando no século XX traz em seu bojo expressões de danças afeitas a um novo cenário urbano, industrial, pré-virtual, onde a gestualidade fala menos de uma tradição herdada e mais de uma forma de estar no mundo ligada à estética de uma cultura jovem, forjada na tensão entre os movimentos da contracultura e da cultura de massa, principalmente a partir das artes urbanas estadunidenses. Nesse cenário despontam as danças de rua linguagens originalmente ligadas ao universo do movimento hip-hop que se espalharam pelo mundo, representadas inicialmente pelo break e pelos múltiplos ascendentes e derivados e que hoje transbordam em uma variedade de práticas denominadas por seus atores como danças urbanas. O acontecimento dessas manifestações no Rio de Janeiro inscreve-se em um cenário mundial, ao mesmo tempo em que produz expressões locais. Neste processo, em meio ao emaranhado de narrativas, espalha-se uma rede rizomática de artistas dançantes. Há ramificações de performances artísticas mais identificadas ao imaginário fundante da cultura hip-hop com tensas relações com o processo de massificação das artes urbanas. Há criações performáticas mais recentes, presentificadas nas redes virtuais, mas forjadas a partir de processos identitários geograficamente situados. Assim, ao caminhar pelo universo das danças urbanas, destacam-se inicialmente os jovens dançarinos que se enunciam como sujeitos da cultura hip-hop. Pensando nessas juventudes, viventes já na segunda década do século XXI, situadas no Rio de Janeiro, é possível conhecer estes dançarinos urbanos a partir de suas artes de fazer, o cotidiano, onde interpretam e recriam suas performances a partir da dança de rua original no movimento hip-hop, ao mesmo tempo em que resistem ao processo de institucionalização de sua arte. São sujeitos que reincenam as rodas de desafios inventadas pelos jovens negros na rua do Bronx na década de 1960 e que chegam ao Brasil com o nome de Racha. Contudo, pesquisando esse universo, fica cada vez mais nítido o desaparecimento dos encontros cotidianos nas ruas, em detrimento das batalhas, eventos com os mais variados graus de organização e normatização, onde estes artistas se encontram. Voltando a Certeu, 2008, podemos construir uma metáfora a partir deste deslocamento. O Racha sugere o encontro de ocasião, no qual qualquer dançarino pode se desprender da roda e entrar no desafio. Demanda uma ação construída pela astúcia na oportunidade do momento. A batalha é um elemento semântico da guerra, no qual o adversário é previamente conhecido e estudado, possibilitando o planejamento de uma estratégia, o que, na concepção deste mesmo autor, seria um agir típico do sujeito de poder, aos quais estes artistas estariam se sujeitando. Porém, o corpo-arte teima em se revelar como potência, se, por um lado, há um apagamento dos elementos considerados fundantes da cultura hip-hop, por outro, existem os jovens que se enunciam como dançarinos, trazendo narrativas de resistência relacionadas às tensões entre ser profissional artista e homem balerino. Tanto entre os dançarinos mais velhos, que começaram a dançar nos bailes charme, quanto entre os mais novos que iniciaram nos projetos sociais já no final da década de 1990, a dança é o primeiro elemento a surgir em suas histórias de vida. A condição de dançarino é o que guia todo o roteiro que criam em suas narrativas. Isso não quer dizer que a cultura hip-hop não seja constituitiva na história dessas pessoas, porém, em suas caminhadas se apropiam deste universo não da forma original ou verdadeira, mas instituem novos caminhos a partir dos quais dança, arte, hip-hop se fundem em diferentes gradientes, gerando multiplicidade de experiências e concepções. Vimos, assim, que a dança destes autores não está presa a uma única raiz. Ainda Deleuze e Guattari 2011 encontramos na proposta do modelo rizomático, uma ilustração. Nesta rede, não há relações puras de ancestralidade, e sim de uma parentalidade horizontal em contínua expansão, onde o aspecto militante do movimento hip-hop pode estar na origem de alguns percursos ou se apresentar em cruzamentos com maiores ou menores graus de afetação nas trajetórias destes sujeitos. Esse tipo de desterritorialização se evidencia ao pensarmos na centralidade do corpo negro no universo hip-hop. Quando nos aproximamos de suas performances, podemos perceber a necessária presença de signos construídos a partir dos movimentos negros jovens estadunitenses, gestualidade, músicas, roupas, saudações, performances de masculinidades, entre outras. Há também os elementos presentes em outras manifestações da diáspora africana pelo mundo, como a sinuosidade gestual, os movimentos junto ao solo e as rodas de desafio. São jovens, negros ou não, que performam uma narrativa de ancestralidade quando dançam. Já quando oralizam suas práticas, podem ou não enunciar esse pertencimento ao hip-hop e ou a identidade de ser um artista negro. Esta diversidade avaliada de forma distante poderia apontar indícios de que esse deslocamento da dança em relação ao hip-hop estaria se dando a partir da formação de diferentes tribos de dançarinos, que passarem, então, a transitar por diferentes universos e a tecer novas redes de relacionamento a partir desta caminhada. Isto, em parte, é verdade. No entanto, pode-se notar que esses deslocamentos não são definitivos, nem indicam caminhos nem cruzamentos. nem indicam caminhos sem cruzamentos. Por vezes, encontramos o mesmo dançareno participando com o Sr. Cray de um racha mais aguerrido, encenando a batalha da rua e, em outro momento, participando da disputa de um evento mais comercial, performando a partir de movimentos mais técnicos e acrobáticos, em função de regras e critérios de pontuação. O fácil trânsito entre o grande espetáculo e o encontro de rua revela a convivência entre os aspectos de resistência e reprodução que são destacados por Paz, 2004, página 3940, abordando a relação dos grupos jovens com a cultura dominante, em termos de ressonância ou dissonância. Ao mesmo tempo em que os dançarinos permitem que essa cultura de massa se aproprie e ressignifique os elementos do hip-hop, também aderem a um revivalismo tribal, não voltando ao movimento primitivo, mas sim construindo um discurso memorial daquilo que não viveram, evocado em narrativas e performances. Talvez esta existia uma nova rua por onde circulam esses dançarinos, pavimentada por suas interações na internet. Existem novas esquinas virtualmente perpendicularizadas pelas redes que os permite descobrir e chegar a diferentes encontros, seja nos circuitos com mais vínculos à cultura hip-hop, seja no universo da dança em vias de institucionalização. Caminhando por essas ruas virtuais, também é possível perder-se dos caminhos do hip-hop e deparar-se com outras performances. De algumas dessas vielas e becos estreitos, surgiram os dançarinos do passinho, divulgando seus vídeos performáticos, filmados por celulares em ambientes como caças e quintais. Apareceram aí sujeitos mais jovens, mais virtuais, mais pretos, mais pobres e, sobretudo, mais funk. Os primeiros artistas do passinho que viralizaram no início da segunda década dos anos 2000 eram garotos de favelas ou bairros periféricos da metrópole carioca. A disseminação dessa cultura trazia consigo dois elementos fundamentais a relação de atração, repulsão da sociedade com a cultura funk carioca e sua disseminação através das redes sociais. A complexa relação com a cultura funk pode ser vista nas diferenças das narrativas entre as performances corporais e os discursos midiáticos construídos sobre as mesmas. Observando os vídeos, principalmente os mais antigos, nota-se o protagonismo do funk na música e nos movimentos, ainda que algumas referências sejam constantes, como o frevo, o samba e uma similaridade com os movimentos de pés próprios das danças urbanas do universo hip-hop. À medida que o passinho se populariza em matérias jornalísticas e em programas de TV, essas narrativas vão reforçando alguns tons e apagando outros. São garotos bem novos que em geral não vão a bailes, falam de uma influência do funk, mas de forma não sexualizada. A composição de linguagens é celebrada, como se fosse uma simples mistura, onde frevo, circo e até mesmo movimentos chaplinianos têm uma importância que suplanta a identidade funk. Ao se constituírem como expressões de arte diretamente associadas ao funk, o passinho e outras danças criadas por jovens do Rio de Janeiro vêm de um passado de demonização na mídia. Trata-se de um amigo estigma de associação entre o preto pobre favelado e bandido, do qual o funkeiro passou a ser o novo elemento de ancoragem. Torna-se necessário para veículos mediáticos e para poderes públicos produzir uma lógica explicativa que fundamentasse uma forma de atuação, no caso, a repressão violenta. Sobre a expressão material da estética da juventude pobre, agora representada pelo funk, mas que já foi personificada pelo samba e pela capoeira. Desde então, assistimos a oscilação entre a glamourização do funk como produto de consumo e a demonização dos bailes como locus da violência a ser combatido pelas forças policiais. Mas, se o corpo potente sempre resistiu e transbordou para as ruas, hoje também se virtualiza e transborda pelas redes. Desde os primeiros vídeos do passinho viralizado até as inúmeras dancinhas constantemente criadas e postadas, os corpos funk se presentificam em performances que mesclam linguagens, brincam com formas puéres, trazendo a festa dos bailes e nem por isso abrem a mão dos movimentos dos quadrês, da sexualidade e das narrativas que falam de vidas pobres, pretas e faveladas, revelando também a violência e a tragédia cotidiana. Diante de tantas encruzilhadas que permitem falar sobre a arte do corpo ou corpo-arte, pensamos em vetores possíveis de criar mundos que potencializam a experimentação do corpo e suas astúcias, certeus 2008, cuja rugosidade ocorre em fluxos e encontros que substanciam e interpelam a dimensão ética-estética da vida dos decentes de africanos no Brasil, frente ao racismo, à intolerância, à exclusão e à negação do direito de viver. As encruzilhadas aqui são as multiplicidades de territórios que nos colocam sempre desterritorializados. São redes tecidas que apontam para outras narrativas estéticas-políticas do corpo, nas quais apresentam outras geografias, sobretudo de exercer a potência em triblar as hierarquias ocidentalistas colonialistas em tempo pós-colonial. uma anatomia dos corpos desalinhados, cuja visibilidade aparenta o desmantelamento de estruturas rígidas e enunciam gestualidades dobradas, curvadas, arredondadas e de cabeça para baixo, entre tantas outras incalculáveis. o desalinhamento corporal representa outra potência enunciativa, que foge dos padrões estereotipados da tirania de beleza do corpo enquanto vetor hegemônico. Portanto, toda essa geografia desalinhada dos corpos, que é a própria arte do corpo, traz à tona um paradigma estético-ético, capaz de incorporar o diferente, o estranho, a zombaria, a improvisação, o segredo, a porrada e o enigma como traços fundamentais da constituição, colocando a questão da resistência cultural no centro das práticas interculturais. As experiências descritas aqui são de corpos que se atraem, repulsam-se, repulsam-se, alteram-se, fazem alianças, se combinam em aliagens, expandem-se, penetram-se, excluem-se. São processos polifônicos, polirrítmicos, polifórmicos e dialógicos. Essas polifonias interculturais presentes nas artes populares, tradicionais ou juvenis, constituem um conjunto de saberes, no qual apostamos na força do corpo como referência de construção ou saber tão importante quanto as referências teóricas, místicas, orais e científicas. Nessas encruzilhadas descritas no texto, é possível redesenhar outra lógica do presente e passado em fazer a ruptura que, ao se romper, multiplicam-se as formas, os gestos, os adores, as sensações, os impulsos. Não há divisão binária entre a razão e a emoção das formas operantes fazer saberes. é sempre odulante ou rizomática, portanto, uma forma mandingueira com efeito do mistério. Uma maneira de se produzir conhecimentos e arte cuja dimensão se constitui no conviver com a ou não saber que tem o princípio lutar por empatia por cumplicidade. Uma potência do corpo-arte que nos leva a pensar a sociedade como intensidade de vida, aquelas coisas simples que os corpos teimosamente fazem para resistir a agulhas dos projetos neoliberais e, através do axé, as manifestações populares resistem, resinificando na sua arte de fazer. Capítulo 7 Corpos e Culturas A atualidade do pensamento de Marcel Maus Na comemoração dos 40 anos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte CBCE, é oportuno o lançamento de uma coleção de livros que apresente e enfatize os estudos e pesquisas que têm subsidiado a produção de conhecimentos nas áreas de educação física e esportes alocados nos grupos de trabalhos temático GTT. No caso do GTT, Corpo e Cultura, embora não tenha feito parte da primeira configuração dos GTTs do CBCE já em 1998, na reunião das secretarias estaduais do CBCE realizada na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC em Natal, Rio Grande, no Norte, foi feita a proposta de criação de novo GTT, uma vez que havia o reconhecimento de demanda de pesquisas específicas sobre memória e cultura. É nesse momento que é aprovada a criação do GTT Memória, Cultura e Corpo, cuja inauguração oficial se deu no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte de 1999, com Bracê, em Florianópolis, Santa Catarina. Posteriormente, em 2004, por ocasião da reunião anual da SBPC de Cuiabá, Mato Grosso, também acolhendo as demandas de pesquisas próprias desses dois campos, houve proposta de separação entre as temáticas memória e cultura. Já em 2005, no Congracê Porto Alegre, foram apresentados trabalhos nos dois GTTs separadamente. Nos últimos anos, tem havido grande e qualificada produção em cada um desses dois GTTs, o que pode ser comprovado no Anais dos Congracês e Conicês, Congresso Internacional de Ciência do Esporte. No livro Política, Ciência e Produção do Conhecimento e Educação Física, editado pelo CBCE em 2007, pesquisadores e membros dos comitês científicos de cada GTT apresentaram a produção e fizeram balança das temáticas de pesquisa em cada GTT. Os membros do comitê científico do GTT, Corpo e Cultura, puderam fazer o mesmo no capítulo Trajetória e Perspectiva do GTT, Corpo e Cultura. Carvalho, Linales, 2007. No caso específico do GTT, Corpo e Cultura, é importante destacar a centralidade do conceito de cultura para estudos que têm no corpo sua principal preocupação. A produção acadêmica da área de Educação Física já vem afirmando há algumas décadas a importância dos estudos que têm nas ciências humanas a orientação para suas investigações. Já é consenso há vários anos que a exclusividade das explicações biológicas no que se refere ao comportamento corporal não é suficiente para compreender todos os fenômenos humanos. No meu caso particular, como pesquisador e docente de ensino superior desde 1987, pude aprofundar reestudos nas questões culturais a partir da aproximação com a antropologia social sobretudo na tradição de autores como Marcel Mauss e Clifford Gertz. Não estou afirmando que a antropologia é a única área que estuda a cultura nem que é a mais importante. Apenas destaco que a antropologia na sua tradição de pesquisa sobretudo a etnografia se deparou com a diversidade de comportamentos humanos e foi instada a compreender e explicar dinâmicas culturais consideradas exóticas ou estranhas ao hábito ocidental. Essa condição fez que a antropologia colocasse como primordial o debate sobre a cultura, debate esse que enriqueceu não só a própria área como foi ampliado para outros campos do conhecimento. Enfim, acredito não ser necessária aqui a recuperação da história do pensamento contemporâneo da educação física brasileira para justificar a necessidade e atualidade das discussões a partir da consideração da cultura. Afirmei em outra oportunidade que o termo cultura definitivamente já faz parte da área da educação física constituindo-se no principal conceito e na principal categoria para a área uma vez que todas as manifestações corporais são geradas na dinâmica cultural. especificamente sobre a relação entre a cultura e as discussões sobre o corpo é elucidativa a afirmação de Clifford Gertz. Entre o que o nosso corpo nos diz e o que devemos saber a fim de funcionar há um vácuo que nós mesmos devemos preencher e nós o preenchemos com a informação ou desinformação fornecida pela nossa cultura. Na antropologia e também na sociologia já que essas áreas se imbricavam até o início do século XX é fundante o texto sobre as técnicas corporais de Marcel Maus proferida como palestra em 1935 foi publicado no ano de sua morte em 1950. Meu objetivo nesse texto constitui-se principalmente em recuperar as ideias do fundador da discussão sobre o corpo na sociologia e na antropologia mostrando como essas ideias são extremamente atuais no Brasil de hoje. Em segundo lugar pretendo depreender da concepção de Maus algumas implicações para a área da educação física mostrando sua pertinência e atualidade. Tenho reiterado que o trabalho de Maus sobre as técnicas corporais deveria se tornar leitura obrigatória para todos os alunos de graduação e pós-graduação de educação física em educação física. Marcel Maus começa a partir a partir do pensamento de Durkheim que culminaram na criação da antropologia sendo considerado um dos pais dessa nova ciência. Durante a década de 1920 desenvolveu seus estudos em Paris ministrou disciplinas orientando orientando novos alunos e publicou seu primeiro trabalho em 1925 ensaio sobre a idade considerando um dos grandes clássicos das ciências sociais em que versa sobre os métodos de troca nas sociedades até então ditas como primitivas. nesta obra Maus criou e desenvolveu o conceito de fato social que se constituiria na sua grande contribuição às ciências sociais. Claude Levy Strauss considerou este livro como uma obra prima de Maus. Marcel Maus participou ativamente da primeira guerra mundial entre 1914 e 1908 fato que foi o marco profundamente uma vez que perdeu vários colegas da universidade e amigos de origem judaica. Viu a ascensão do nazismo na Alemanha e sua disseminação pela Europa até a ocupação da França em 1940. Perdeu seus cargos de professor foi obrigado a utilizar a estrela de David destinada aos judíos. Passou por privações foi ajudado por amigos mas decidiu não deixar a França embora alguns amigos o tenham estimulado a isso. Esses dados históricos poucos conhecidos ou citados pelos leitores da obra de Maus são importantes para compreender o que estava por trás de sua elaboração teórica. Primeiramente a ênfase no estudo das trocas econômicas entre habitantes de tribos indígenas que segundo o autor poderiam beneficiar as sociedades industrializadas ao reconhecerem a prática de troca de presentes com idade ou situações. Nessa consideração é possível inferir um autor atento e preocupado com os rumos que o século XX traçava em um desejo de um mundo mais solidário. A partir do contexto de fato social total Mal se equivava de explicações estanques para o comportamento humano e destacava como importante o estabelecimento de conexões entre os campos sociológicos psicológicos e fisiológicos afirmando a totalidade do comportamento humano no seu contexto. A expressão obrigatória de sentimentos analisando o fenômeno do choro o autor mostrava que essa expressão humana não deveria ser compreendida apenas como fenômeno psicológico ou fisiológico mas também social. O corpo em maus A partir dessas considerações torna-se compreensível a preocupação do autor com a discussão entre o corpo. Em 1935 Maus profere uma palestra especificamente sobre o corpo denominada as técnicas corporais publicada apenas no ano de sua morte em 1950. Neste trabalho Maus parte de observações cotidianas sobretudo de sua experiência na guerra para defender para defender a ideia de diferentes usos do corpo e de como esses usos definem e são definidos por questões relacionadas às dimensões sociológicas e psicológicas humanas. Apenas a consideração da ideia de usos do corpo já afasta uma explicação eminentemente fisiológica para o comportamento humano uma vez que os usos do corpo são diversos no mundo e dizem respeito a questões da tradição e da organização social dos vários grupos humanos. Nessa linha de raciocínio seria insuficiente a explicação de um determinado comportamento corporal apenas por disposições fisiológicas muito menos por premissas raciais. São conhecidos e elucidativos os exemplos citados por Mauss em seu texto como o aprendizado de natação pelo qual passou quando criança e a mudança que ele viu nesse aprendizado ou a necessidade de troca de paz durante a guerra entre as tropas inglesas e francesas obrigatório devido a diferenças entre as paz dos dois batalhões ou a diferença da marcha dos militares franceses e ingleses que levava as dificuldades de execução. Citada ainda as diferenças no andar no correr na posição das mãos à mesa a influência dos filmes americanos no comportamento corporal dos franceses etc. A partir desses exemplos Mauss defende a ideia de construção corporal humana consideração que para a época é extremamente importante e inovadora em um livro de 1995 a fim definando técnica corporal como as maneiras como seres humanos sabem servir-se de seus corpos Mauss tenta colocar as condições a condição corporal humana na categoria das técnicas humanas como as técnicas de caça de pesca de cozinhamento de casamento de trocas etc. Segundo ele toda técnica deve ser ao mesmo tempo tradicional e eficaz ou seja deve ser uma ação transmitida das gerações anteriores nas gerações seguintes e também atender a uma demanda do referido grupo ou seja ter alguma eficácia embora Mauss não tenha se aprofundado na discussão da eficácia essa discussão remete a expressão de comportamentos corporais humanos como expressões simbólicas impossível naquela época mas que a antropologia desenvolveu posteriormente considerando uma definição mais simbólica de cultura Clifford Greed na segunda metade do século XX desenvolveu uma concepção simiótica de cultura para quem a cultura se constituiu em sistemas entrelaçáveis de signos interpretáveis para este autor a cultura é pública porque o significado é público é público Gritz afirma que a prática de pesquisas da antropologia não deve se constituir numa ciência experimental envolta de leis mas numa ciência interpretativa a procura a procura do significado de fato se Maus não avançou nessa discussão em plena década de 1930 seu conceito de cultura e de técnica sugere a dimensão simbólica inerente às ações humanas por exemplo que o Tioza utiliza remetem ao campo da magia da magia e da religião dos atos dos vários povos indígenas ou seja ele não está se referindo à técnica a partir de uma dimensão eficiente no sentido mecânico ou apenas de rendimento mas a dimensão eficaz no sentido simbólico de acordo com Maus a educação humana sobretudo de crianças se dá por meio de um processo de imitação prestigiosa colocando a centralidade do corpo na discussão tanto na área da antropologia como na educação a criança imitaria gestos que obtiverem isto ou foram colocados a ela por pessoas dotadas de autoridade ou seja que representam a tradição e eficácia no contexto do grupo a qual ela pertence a partir das considerações de Maus nesse mesmo trabalho procura esboçar princípios para uma classificação das técnicas corporais considerando os períodos da vida as características de gênero ao rendimento e as formas de transmissão das técnicas era um esforço também próprio da época que talvez não fizesse sentido hoje mas que representava a compreensão do autor de que todas as manifestações corporais são equivalentes e que deveriam ser classificadas e respeitadas a discussão de Maus sobre os usos do corpo e sua consideração sobre a totalidade humana numa época em que o nazismo se pautava por preceitos raciais e avançadas sobre a Europa é de um vigor não só acadêmico mas sobretudo político impressionante ainda mais vindo de uma pessoa de origem judaica e que viria a sofrer perseguições como de fato sofreu nos anos seguintes Maus mostrava nessa época o viés revolucionário e de resistência política pouco destacada em sua biografia com uma visão de um mundo de sociedade absolutamente comprometido com os direitos de todos os humanos independentemente de sua raça nacionalidade ou origem implicações e pensamentos de Maus para a educação física exposta ainda que rapidamente a concepção de Maus sobre o corpo resta depreender daí algumas implicações para a área de educação física objetivo deste trabalho a primeira delas talvez já estabelecida na área é que o corpo não se explica somente a partir de considerações biológicas se essas são necessárias e importantes não podem ser exclusivas para compreender o comportamento corporal humano como exemplo afirmar que o corpo humano possui um nome definido de ossos músculos e articulações não garante a compreensão dos que este corpo pertence para utilizar uma expressão de Maus em sua relação com o mundo enfim em sua dinâmica cultural se há um patrimônio biológico humano fruto de um longo processo evolutivo que torna todos os seres humanos muito semelhantes a usos do corpo específico que os tornam muito diferentes uma área como a educação física que atua sobre a dimensão corporal humana precisa ampliar os preceitos oferecidos pelas ciências biológicas a fim de compreender o ser humano a partir de uma totalidade utilizando outra expressão de Maus em outras palavras a partir das ideias de Marcelo Maus pode-se afirmar um corpo cultural e não somente anatômico uma lágrima pode ser definida pela bioquímica como uma secreção corporal composta de determinados elementos porém a ocorrência da lágrima depende de fatores absolutamente diversos fatores psicológicos específicos e também do contexto cultural que torna a lágrima expressão adequada em certas situações e não em outras como já afirmou Maus quando analisou o choro como expressão obrigatória de sentimentos Clifford Gritz também afirma algo semelhante quando discute as imagens públicas de sentimentos que ofereciam significados culturais para as expressões humanas de sentimentos o mesmo pode se dizer dos sentidos específicos do suor mas além das manifestações biológicas o suor pode e deve ser compreendido a partir de outras referências o suor fluido de trabalho é diferente com o testamento do suor fluido de atividade física prazerosa pode parecer óbvio mas algumas análises parecem esquecer dessa contextualização quando tratam o gasto calórico humano apenas como um dado biológico e estatístico considerando que suor em algumas situações pode ser mais prazeroso do que em outras há uma construção cultural do choro do suor da dor da fome enfim de todas as manifestações humanas considerando essas compreensões cultural do corpo humano foi que os estudiosos da educação física mais próximos de abordagens das ciências humanas e sociais ainda que não excediam releitores da antropologia ou especificamente de mãos adotaram a expressão gesto ao invés de movimento a fim de garantir e realçar que o corpo está sempre inércio em dinâmicas culturais a expressão movimento própria de outras áreas como a física ou a própria biologia reduz a perspectiva de compreensão do corpo humano de fato o movimento da física é medido numericamente previsível antecipado esquadrinhado enquanto o gesto humano para ser compreendido deve ser considerado a partir das relações que o ser humano exerce como o outro com a sociedade com a cultura em relações sempre dinâmicas e dotadas e historicidade a partir da contribuição de Marcel Mauss sobre a discussão do corpo é inevitável questionar o uso da expressão técnica para a área da educação física e outro trabalho analisando a forma como a área de educação física o esporte utiliza a expressão técnica de fato o uso do termo técnica pela área da educação física historicamente diz respeito a eficiência mecânica e não a eficácia simbólica e o apoio teórico para essa antiga compreensão veio das ciências exatas ou biológicas essa compreensão deu e ainda dá respaldo para as discussões sobre o treinamento físico dos atletas ou frequentadores de academias de ginástica e tem forte influência sobre a área de pedagogia do esporte nessa perspectiva há um e somente um movimento correto a ser alcançado o que seria compreensível se estivéssemos tratando com atletas de alto nível que como qualquer profissão de alto nível precisam atingir um detalhe na execução de determinado gesto esportivo para superarem o recorde mundial de alguma modalidade esportiva o problema aqui não é o esporte de alto nível mas o fato de utilizarmos esse modelo para atuação em todos os campos de trabalho da educação física principalmente na educação física escolar a partir das considerações de maus todos os movimentos humanos são por definição técnicos e nesse sentido não são melhores ou piores devem ser considerados podem não possuir inicialmente muita eficiência podem ser transformados no sentido no sentido de alcançarem essa eficiência mas sempre serão técnicos porque humanos contradição e eficácia simbólica a educação física não deveria excluir alunos por não possuírem técnica ou por insistir em realizar certos gestos considerados não técnicos ou menos técnicos por exemplo alunos iniciantes na modalidade de basquetebol arremessam a bola para a cesta de forma variada por falta de força por serem muito baixos que o aro com as duas mãos enfim são formas de explorar o novo esporte e dar em conta do objetivo proposto lançar a bola na cesta todas essas tentativas deveriam ser consideradas como formas absolutamente válidas uma vez que são técnicas e dotadas de eficácia simbólica julgar um aluno neste momento por uma tentativa de arremesso com as duas mãos partindo a bola das pernas pode fazer com que ele se desinteresse pela modalidade achando que não leva jeito ou que o arremesso considerado técnico pelo professor é muito difícil para ele em outros termos a técnica esportiva expressa por atletas não deveria ser apresentada ao aluno como estanque como um único gesto a ser imitado ao contrário deveria ser apresentada como mais uma forma de execução a fim de que o aluno se motive a experimentar de fato a grande maioria dos alunos não se tornará um atleta de alto nível o que se espera é que todas as pessoas experimente os gestos próprios da cultura corporal aprendam novos movimentos e usufruam desse conhecimento esportivo ao longo da vida incorporar a concepção da eficácia simbólica à educação física serviria para abrir as possibilidades de gestualização para todos os alunos não só no campo do esporte mas também na dança para ginástica luta e jogo conteúdos clássicos da educação física considerações finais por fim outra implicação da concepção de Marcel Maus para a educação física é o reconhecimento e respeito aos variados corpos existentes atitude das mais necessárias na atualidade brasileira Marcel Maus não expressou isso diretamente mas ao priorizar a discussão do corpo numa época de ascensão do nazismo ele negou as afirmações racistas e manifestou por meio de produção a compreensão sobre a pluralidade de corpos no mundo para ele todos os corpos se equivaleriam no plano cultural porém não é o que presenciamos atualmente neste momento delicado porque passa a sociedade brasileira em que alguns corpos são negados silenciados ou considerados menos importantes corpos negros quilombolas pobres indígenas nordestinos corpos religiosos corpos LGBTs corpos nus corpos artistas enfim corpos Vladimir Safatle discute existe um momento político brasileiro atual afirmando o processo de desaparecimento de corpos sem deixar marcas corpos vítimas de genocídios e de uma gestão social de brutalidade segundo ele são as classes vulneráveis que desaparecem sendo expulsas do espaço público de visibilidade para agir corretamente de acordo com os ensinamentos de Marcel Maus temos que reconhecer a diferença de corpos para respeitá-los e reconhecer a diferença de corpos implica reconhecer essa diferença em nós temos que defender a pluralidade de corpos e garantir a livre expressão de todos essa atitude nos coloca diretamente na luta contra qualquer tipo de preconceito que leve a qualquer tipo de violência contra qualquer tipo de pessoa Marcel Maus se tivesse entre nós agiria dessa forma Capítulo 8 Pensando em redes Corpos, culturas e diversidades Temos então não um corpo mas muitos corpos tantos quantos são os sujeitos pertencentes às muitas culturas que povoam o planeta Silva 2001 página 88 Introdução O corpo e o movimento humano tem uma história consolidada na educação física como objetos de intervenção e de produção de conhecimento Apesar dessa longa trajetória o corpo e o movimento em suas relações intrínsecas com a cultura passaram despercebidos durante um longo período É recente e ainda em fase de consolidação uma noção totalitária que compreenda o corpo para além de uma perspectiva biológica A efervescência dessa discussão no Brasil relatada por Daolio 2007 ocorre entre as décadas de 1980 e 1990 e tem como ápice a adesão dos cursos de educação física aos conhecimentos provenientes das ciências humanas Desde então observamos uma relação de estreitamento entre ambas que possibilitaram problematizar o corpo e o movimento como construções sociais e culturais Anunciamos que esse trabalho reafirma a impossibilidade de separar conhecimentos e de tratá-los de forma simplificada Portanto o corpo aqui não é compreendido como um instrumento de trabalho da educação física É sobretudo considerado uma linha de pesquisa imbricada na confluência de diversos campos de conhecimento tais como a educação a antropologia a sociologia e a filosofia Problematizando o conceito de cultura Ao propomos uma discussão sobre a tríade do corpo cultura e diversidade é preciso conceituar e delimitar o entendimento de cultura Essa categoria é ampla e diversamente utilizada em estudos acadêmicos e tem sido tema central de discussões e produções teóricas inesgotáveis e de incansáveis debates além de ser um dos grandes desafios da antropologia no desafio em conceituá-la Na educação física da OLI 2007 o protagonizou discutindo uma polêmica da nossa área uma aproximação com as teorias antropológicas que possibilitaram e possibilitam que as discussões sobre o corpo como essa por exemplo fossem empreendidas Nos mostrou o quanto a categoria foi utilizada pela educação física de maneira inconsistente e por vezes incoerente com as teorias antropológicas contemporâneas O termo cultura de acordo com Laraia 2007 surgiu em 1871 atrelado à ideia de civilização e conhecimento ou seja procurava explicar o estágio evolutivo de uma dada sociedade cultura e civilização nessa concepção formam um conjunto de complexos de conhecimentos crenças artes moral direito costumes e as outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem Desta forma no século 19 a cultura era entendida como um fenômeno natural que poderia ser analisada de maneira sistemática Laraia 2007 A diversidade cultural por exemplo poderia ser explicada como resultado da desigualdade dos estágios evolutivos de cada sociedade em que as singularidades seriam pautadas no avanço evolutivo e civilizatório de cada grupo A cultura como sinônimo de conhecimento fomentou um imaginário social de que seria possível ter ou não cultura ao mesmo tempo que um grupo étnico poderia ser ou não civilizado Tal percepção atestada pela antropologia no século 19 sustentou esse discurso que mesmo ultrapassado continua permeando a sociedade É comum escutarmos que os povos indígenas não são civilizados da mesma forma ouvimos com frequência que alguém não possui cultura porque não conhece determinados livros ou que não aprecia ritmos musicais clássicos e eruditos Esses discursos foram construídos com base no etnocentrismo e deram subsídios por exemplo para que os horrores da escravização e do holocausto acontecessem Atualmente esses discursos e estas posturas vêm na contramão do que a antropologia tem construído como conhecimento em torno da categoria cultura Aprendemos sobretudo com a antropologia simbólica que existem diferentes culturas que possuem singularidades capazes de produzir diferentes corpos que se manifestam e se expressam de maneiras distintas Conseguimos entender essa dinâmica a partir de contribuições de Maus 2003 e Viveiros de Castro 1987 que afirmam que a pessoa e o corpo são fabricados num processo de construção cultural em que as referências tradicionais são neles inscritas tanto na noção de pessoa em Maus quanto na fabricação do corpo em Viveiros de Castro 1987 1987 está implícita a existência de um processo educativo tradicional em que o sujeito é marcado pela cultura o que está aparece em Maus 2003 e Viveiros de Castro 1987 é o que Soares 1998 na educação física chama de educação do corpo compreendendo um conjunto de pedagogias que escolarizadas ou não envolve uma série de procedimentos que incidem sobre o corpo a partir de um contexto histórico esses procedimentos não são institucionalmente sistematizados mas sim legitimizados coletivamente como eficazes nessa discussão o corpo e suas linguagens ganham centralidade como produtores e transmissores de saberes e tradições Maus 2003 página 215 enfatiza que é na noção de prestígio da forma que faz o ato coordenado autorizado provado em relação ao indivíduo imitador que se verifica todo o elemento social assim tanto a criança como o adulto imitam atos que obtiveram êxito e que viram serem bem sucedidos em pessoas que confiam e que tem autoridade sobre eles nesse sentido quando uma geração passa a outra a ciência de seus gestos e de seus atos manuais há tanta autoridade e tradição social como o quanto essa transmissão se faz pela linguagem Maus 2003 página 115 é a cultura entendida como um sistema simbólico que possibilita a compreensão de todo um contexto de produção de diversidade esculpida e moldada pela própria diversidade cada sociedade possui uma cultura singular com características específicas em suas construções corporais estéticas míticas ritualísticas políticas sociais econômicas dentre outras Gertz 1989 página 65 define a humanidade a partir do conceito de cultura não como um complexo de comportamentos mas um conjunto de mecanismos de controle planos receitas regras instituições para governar o comportamento neste sentido os significados são partilhados pelos autores entre eles mas não dentro deles ou seja a cultura se processa de maneira inconsciente pública ou seja opera de maneira coletiva a cultura é incorporada em símbolos públicos por meio dos quais os membros de uma sociedade comunicam sua visão de mundo seus valores seus etos e tudo mais uns aos outros às gerações futuras diante da trajetória em torno do conceito de cultura apresentada sinalizamos uma noção de cultura que a compreenda como sistema de significação em que é possível interpretar e captar certos significados dos fenômenos produzidos e manifestados na sociedade definimos com as palavras de Gers 1989 página 10 que o conceito de cultura é essencialmente semiótico acreditando como Max Weber que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu assuma a cultura como sendo essas teias e sua análise como uma ciência à procura do significado o ator compreende o homem envolto a um sistema entrelaçado de signos que ele mesmo construiu e constrói continuamente e que aos olhos são interpretáveis e passíveis de uma análise completa atingindo um campo de subjetividade não sendo a cultura portanto um processo estático e sim contínuo e dinâmico uma vez que suas transformações não cessam da cultura emergem o corpo e o comportamento mas para além deles afloram seus significados como um conjunto de mecanismos simbólicos que implicam a intencionalidade do movimento essa é traduzida no significado que o sujeito barra aluno atribui ao ato de se movimentar em determinado contexto social e cultural para sermos ilustrativos trazemos um conjunto de práticas corporais que podem estar presentes em diferentes contextos da educação física trata-se da capoeira e das danças regionais dançar jogar expressar e manifestar essas práticas ultrapassam o ato de se movimentar numa perspectiva motor e biológica a expressão vai além do movimento há significados que ampliam as percepções para o que está oculto por trás do ato motor em si portanto jogar capoeira e dançar o congo ou maracatu representam mais que um simples ato mecânico do movimento corporal traduz por conseguinte linguagens que emanam significados é a partir do comportamento que emergem os significados do ato assim é possível afirmar que os atos culturais consistem na construção apreensão e utilização de formas simbólicas que são consideradas acontecimentos sociais públicos e observáveis que juntos conferem um conjunto de atos simbólicos interpretáveis essa perspectiva assim como a fenomenológica possibilita a problematização do corpo e das práticas corporais em contextos culturais específicos que desenham diversidades o acervo teórico da educação física no que se refere a cultura e a diversidade cultural por hora parece restrito embora os avanços sejam expressivos temos uma produção relevante sobre as questões étnicas que problematizam o corpo e movimentam de maneira a reconhecer a existência e importância do respeito à diversidade cultural da mesma forma a educação física tematizou contextos que trazem implicações diretas na manifestação corporal sobre diferentes aspectos da Olho 2007 entende que a educação física no âmbito das discussões sobre a cultura é ainda embrionária apesar de sua relevância para a área a cultura é considerada pelo autor como um eixo principal para pensar a educação física pois o corpo e o movimento não existem dissociados de um contexto cultural e social o país durante grande parte da sua história legislativa manteve-se alheio às questões pertinentes à diversidade cultural no sentido de permitir e promover a divulgação de diversas culturas em meio à dimensão educacional brasileira assim como em qualquer outro espaço institucional que compõe a sociedade Lima 2006 no âmbito educacional a educação física priorizou a aptidão física dos alunos desconsiderando seu contexto social e cultural nessa perspectiva da óleo 1995 página 134 afirma que seus corpos dos alunos forem vistos como unicamente biológico todos os alunos possuirão o mesmo corpo e as mesmas capacidades sabemos que o desenvolvimento é influenciado pelo contexto social e cultural logo decorrente de um processo de interações entre o inato e o adquirido barra aprendido barra aprendido no campo da educação em que se pese as disparidades com a realidade a constituição federal de 1988 fixa para a formação básica comum os princípios de igualdade e diversidade essa determinação tem como proposto assegurar uma formação básica comum e coexistente de registros culturais diferenciados em que qualquer proposta curricular e nos diferentes níveis das unidades de ensino os princípios de igualdade e diversidade foram abordados por Daolio 1995 e Bet 1999 quando demonstraram preocupação em relação a uma educação física plural isso mostra que a nossa área avançava em discussões em torno da educação nacional antes de publicados os parâmetros curriculares nacionais e seus temas transversais no qual se enquadra em termos claros e efetivos a atenção voltada à diversidade e a pluralidade cultural no espaço institucional e escolar ao propor uma educação física plural da Olho 1995 p. 74 evidencia que as aulas desse componente curricular podem trazer experiências negativas isso porque os alunos podem sofrer de subjunção de seus colegas e professores por meios de preconceito até mesmo por falta de habilidades físicas nas atividades propostas diante disso o autor afirma que esse fato nos remete à certeza de que a educação física não sabe trabalhar com a diferença apresentada pelos alunos fico fico evidente a necessidade de uma prática de intervenção que compreenda as diferenças sejam elas provenientes de aspectos biológicos sociais ou culturais considerando o contexto sociocultural em que a educação física escolar se reestabelece da mesma forma Bette faz considerações acerca de uma pluralidade na medida em que demonstra uma preocupação em relação à arterialidade em sua proposta metodológica para a educação física para ele esse princípio implica a compreensão do outro e o respeito das diferenças sejam elas físicas sociais ou culturais a educação física possibilitando a vivência de práticas corporais advindas de diversas culturas permitindo que em termos efetivos promova-se a compreensão de que convivem na vida cotidiana do aluno tais possibilidades dessa forma a propriação de formas diversas da cultura corporal também favorece para a adoção de uma postura não preconceituosa e discriminatória diante das manifestações e expressões dos diferentes grupos éticos e sociais a educação física abre a possibilidade de trabalhar com questões transversais que apontam para a contextualização dos conteúdos encontramos na convenção da Unesco de 20 de outubro de 2005 sobre a proteção e promoção da diversidade nas expressões culturais uma breve conceituação de diversidade cultural que se trata de uma característica essencial da humanidade que se refere à multiplicidade pelas quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão a convenção demonstra preocupações que propõem proteção e promoção da igualdade da igual dignidade e o respeito entre as culturas a partir daí entendemos a diversidade como anterior à pluralidade uma vez que a pluralidade tinha sido definida como afirmação convicta da diversidade cultural para que se manifeste a pluralidade cultural antes é necessário que se estabeleça a diversidade cultural ou seja não é possível acertar que não se respeita há um distanciamento entre respeito e aceitação o corpo como artefato cultural pensando nas diversidades espaços de tempo e aprender enredadas em concepções que compreendem o corpo como um tecido sociocultural considerando a polissemia que neles escreve e sobretudo as multiplicidades e diversidades que o constituem nesse texto tomamos não unicamente mas prioritariamente os desdobramentos dessas problematizações que circulam no campo da educação física ainda que esse texto não se proponha a fazer um afundamento da história da educação física reconhecemos que como prática social traz historicamente marcas impressas a partir de uma visão de mundo que teve como base lógica do conhecimento científico tal conhecimento pautado na primeira de uma razão instrumental e consequentemente assumiu como instrumento de trabalho evidenciando duas dicotomias que já se faziam presentes na educação física escolarizada teoria prática e corpo mente contudo o foco desse trabalho se apoia em Bodeau para dizer que campos de conhecimento são espaços de lutas e constantes movimentos de tensões em meio aos traumas de poderes que nele circulam dessa forma compreendemos que essa história não se abolitizou ao longo do nosso percurso de professores e pesquisadores algumas insuficientes foram sendo substituídas por outros provocando muitas internações para quais não temos a pretensão de trazê-las respostas contudo nos desafiamos a pensar na complexidade do que é o corpo e do que ele pode uma trama social política econômica imensa em toda diversidade cultural que o teste processos de constituições dos corpos há alguns caminhos possíveis ao caminhar nesse território em meio a incertezas em voltas em todas as complexidades que se colocam nos perguntamos o que compreendemos quando estamos falando do que é o corpo porque algumas concepções de corpos são invenciadas desautorizados enquanto outras são invisibilidades desautorizadas quais são suas potencialidades quais os sentidos e os significados dos corpos no cotidiano da educação física escolar com esse trabalho promessamos raíces tictômicas que fundam a discussão acerca de que o corpo tensionamos o significado dos discursos que o marcam como a configuração de uma máquina transborda na sociedade contemporânea discussões como foco no corpo são muitas razões para isso mas o que aqui destacamos é que apesar do interesse crescente que toma como uma verdade tão final marcando como sua presença a nossa existência no mundo acreditamos na sua composição híbrida tecida por uma multiplicidade de significados que o faz variar multifacetado como um artefato cultural se de tão varia dessa forma buscamos compreender que não é possível pensar no corpo separado do sujeito que o habita portanto para nós tratarmos do corpo sujeito como um território de sensões mutações de movimentos de espaços de consensos e de conflitos de fronteiras fluídas de estabelecimento de relações de dor e prazer alegrias e tristezas conquistas e flutações pensamos o corpo como diversas formas de ser e estar no mundo é a mesma temporalidade corpórea biológica imbricada por histórias que são singulares e plurais escritas por experiências e vivências individuais e coletivas com as quais nos constituímos sujeitos do mundo sempre a partir das múltiplas redes de relações nas quais circulamos em nossas vidas cotidianas na sociedade escrevemos amparados por aquilo de Kali chama de episteme emergente a episteme emergente escapou das autoridades e dos poderes instituídos e também das presenções totalizantes é uma episteme de divergente e aberta para multiplicidade de olhares são outras realidades outras verdades que se impõem entre elas o corpo seus desejos suas experiências suas sensibilidades seus aprendizados seus prazeres suas variações intensidades enfim o corpo de múltiplos sentidos assim pensando vamos compreendendo que a intenção de modelizações corporais circunscritas em espaços ordenados e hierarquizados como em alguns ambientes educativos se esvai na incapacidade de fixação de corpo fluente não nos permitimos cair em análises generalizantes no que diz respeito às práticas corporais da educação física especialmente no cotidiano escolar as nossas experiências docentes mostram que fica exposto à resistência de movimentos que colocam sempre as tensões às composições simplificadas que pretendem limitar as vivências e as manifestações corporais com a educação física na escola cabe lembrar que destacamos a escola pela nossa crença na sua potencialidade de formação de sujeitos emancipados e pela certeza de que a escola pública é de qualidade é direito de tudo o corpo que tangencia os cotidianos escolares é o corpo de mundo vivo e potente e é o corpo como fala Gil um corpo paradoxal limite entre a organização dos órgãos e sua potência de afectabilidade com o mundo um corpo que se reinventa na relação com os outros corpos nas possibilidades do viver criativo compreendemos que essas criações se produzem em meio a práticas corporais nas aulas de educação física na escola e aos emaranhados de fios das normas e regras que se fazem presentes no funcionamento e nas lógicas de organizações dessas instituições temos um terreno fértil de probabilizações acerca dos corpos que são evidenciados autorizados e ao mesmo tempo muitas possibilidades de transgressões trazendo à tona outros corpos até então invisibilizados e autorizados mas que nunca deixaram de evitar esses contextos considerando que a educação física como a prática social e o exercício crítico da docência são práticas potentes espaços de negociações e de bolas de normas e regras instituídas bem como de aprendizagens significativas capazes de romper uma visão utilitária e padronizada do corpo ao desmobilizar modelos hegemônicos testemando outras redes de conhecimentos para se questionar como esses modelos foram se constituindo criamos caminhos para desnaturalizar preconceitos e estereotópticos que foram sendo naturalizados ao longo da história dele em alinhamento finais a centralidade do corpo e do movimento parecem inquestionáveis a educação física como área de intervenção mas a relação intrística entre corpo e cultura merecem holofotes sobretudo em tempos que se parecem marcados por retrocessos inimagináveis há pouco havia uma sensação de que os avanços eram maiores e que de certa forma caminhavam os rumos à consolidação de um discurso contra hegemônico de respeito e aceitação relacionada às diversidades o contexto político-social atualidade abre precedentes para que retomemos a problematização do corpo com uma construção social e cultural e que eixo numa dinâmica de complementaribilidade produz diversidade e ao mesmo tempo que se constitui como produto dela o corpo objeto de representação volta à cena protagonizando um papel que carece da luta e resistência perante as tentativas de torná-lo invisibilizado e deus tonalizado é preciso dotar uma postura reacionária e afirmar que temos então não o corpo mas muitos corpos tantos quantos são os sujeitos pertencentes às multas culturas que povoam o planeta diante do contexto apresentado e legitimado como área de conhecimento a intervenção relacionada ao corpo e as práticas corporais nos cabe instigar a discussão sobre as temáticas da contemporaneidade assim como de relações com a cultura e a diversidade é por afirmações aproximações com alguns pensamentos filosóficos somados com sociológicos antropológicos e educacionais que desejamos reencontrar o corpo ou melhor dizendo os corpos sujeitos nas redes socioculturais que habitam falando dessa sociedade contemporânea é possível percebermos os traçados de um quadro inquietador que se esforça por desenhar cada vez um corpo que quer apresentar uma grande possibilidade a cada uma máquina tanto na sua estruturação quanto ao seu funcionamento com essa lógica o corpo é visto como matéria indiferente simples suposta de um homem essa forma de pensamento induz uma lógica que pressupõe uma possibilidade que é uma impossibilidade de que do corpo possa ser subtraído um homem que o encarna a maneira de um objeto esvaziando-o de seu caráter simbólico e exalmando os seus sentidos esses mesmos copos sem estatuto antropológico concentra sua maior ou menor valorização na aparência à sociedade da informação com o centro nervoso da arte de consumir investe de forma voraz e sedutora na emergência de manutenção do corpo preferencialmente jovem branco magro e heterossexual no entanto sabemos que o corpo não é somente uma rede de fios genéticos o corpo é mais o corpo varia de forma inovadora pensar o corpo com algumas análises oferecidas por autores com os quais trabalhamos nos permite criar deslocamentos que tensionam algumas compreensões amarradas às lógicas de produção de um pensamento formado ao longo da modernidade isto é marcado por dictonomias de maneira expressiva isso implica em ectonos com outros sentidos e significados com outros corpos que não se rendem a essas lógicas lineares e fragmentadas e que portanto possuem saberes conhecimentos que são inovadores e potentes nas suas inscrições do mundo o corpo não é tão máquina quanto se pensou o que poderia ser o mundo se encarna no corpo e este com suas inscrições faz mundo logo os limites que se encarnam no corpo esboçam a configuração moral ética social cultural e significante no mundo portanto pensar o corpo é uma forma de pensar o mundo em suas teias de relações sócias e culturais as relações entre nós e os outros têm sido construídas e marcadas por mais estranhamentos que familiarizações nessa dinâmica o que impera é o desrespeito a intolerância e a falta de empatia e a alterneidade como área de intervenção e educação física deve ser militante e atuante no processo de desconstrução de discursos e ações que permeiam a sociedade baseada no preconceito no etnocentrismo do desrespeito e na intolerância a diversidades essas revelam diferentes formas de ser estar e compreender o mundo que nos cerca e na trata é assim o o c que é o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Capítulo 9 Corpos, Culturas e Emergências Atuais No ato de descrever, há a tentativa de fazer da vida algo mais que pessoal, de liberar vida daquilo que a aprisiona. Introdução Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tendo na questão de como fazer corpo com o mundo aquela que instiga a discussão de cada uma das composições do texto a partir da particularidade da percepção que se tem dela no jogo da escrita. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Ana Carolina Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E José José Luiz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nesse tópico Comunidades tradicionais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E se reconhece Legenda Adriana Zanotto Namastê Legenda Adriana Zanotto 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 Juliana Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E o mesmo ritual Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto